Vamos prosseguir até o próximo dia 26. No horário de Brasília, 9h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você que está na Paraíba e acompanha a programação pela CBN João Pessoa, fica agora com as notícias da sua cidade. Até mais! 9 horas e 5 minutos. CBN João Pessoa. Apresentação, Caio Ismael. Um ótimo início de semana pra você. Começando agora o CBN João Pessoa, desta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Bom dia, bom dia. Tudo bom com você? Tudo certo por aí? Conversa comigo, nosso WhatsApp é 981324088. Você também nos acompanha ao vivo pelo site cbnparaíba.com.br. E pode nos seguir no Instagram, cbnparaíba. Lembrar que hoje, dia 8, uma data bem importante, dia mundial de combate ao câncer. Assunto que vamos tratar, claro, aqui no CBN João Pessoa e conversar com você. Porque são muitos assuntos pra gente conversar hoje. Então, bora saber o que é notícia nesta segunda-feira. Quem anda de trem tem que ficar atento a algumas mudanças. Porque a partir de hoje, as viagens entre João Pessoa e Bahia estão suspensas. A CBTU explicou que essa interdição é provisória para serviços de recuperação da ponte ferroviária sobre o rio Sanhauá. O tráfego dos trens vai ficar suspenso por pelo menos 14 dias. Mas a gente vai explicar pra você que precisa fazer esse percurso com a outra opção. Tá? Então fica tranquilo, já já te explicamos. Na área policial, o caso de um homem que foi morto a tiros no Jardim Manguinhos, em Cabedelo. O assassino invadiu a casa da vítima, efetuou os disparos e fugiu. Tem também atualização sobre um incêndio de uma casa em Santa Rita. Nove horas, sete minutos e o tomate, hein? Alguém já percebeu que ele tá ficando cada vez mais caro? Pois é, um levantamento do Diese mostrou que o preço do fruto subiu entre fevereiro e março desse ano em 14 capitais do país. Em João Pessoa, esse aumento foi de 41,10%. Imagina só, de um mês pro outro. Esse foi o segundo maior entre as cidades pesquisadas, ficando atrás apenas de Fortaleza. Na política, a gente vem acompanhando faz tempo o prazo pra o fim da janela partidária que finalmente acabou na última sexta-feira. João Paulo Medeiros, muito bom dia pra você. Teve muita mudança, algo que surpreendeu ou só aqueles nomes que a gente já tava esperando, hein, João? Bom dia. Oi, Caio. Bom dia pra você. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da região metropolitana. De forma geral, Caio, não tivemos muitas surpresas nesse fim de prazo, né, para as mudanças da janela partidária. Tivemos, efetivamente, muitas modificações, né? Aqui em João Pessoa, pelo menos 11 vereadores mudaram de partido. Em Campina Grande, a gente vai trazer esse número também, 15 membros da casa trocaram de legenda. Ou seja, aquele troca-troca que a gente já conhece aqui no Brasil e que atende, muitas vezes, às conveniências particulares dessas pessoas. É algo muito questionável, muitas vezes, né, João? A gente fica aí... Quase sempre. Claro que você tem o direito, afinal tem essa janela pra você mudar de partido, mas foi-se o tempo em que os políticos passavam anos no partido, que tinha aquela história com o partido, que tinham identificação com o partido, né? Isso mudou muito nos últimos anos e a gente também vai trazer essa discussão e explicar direitinho pra você quem mudou pra qual partido em João Pessoa, em Campina Grande e também os reflexos disso nas eleições, porque tudo isso já é movimentação pras eleições deste ano. E tem também empreendedorismo com Jorge Lucas Vanderlei. Olá pessoal, tudo bem? As pessoas são dos ativos mais preciosos das empresas, mas o que fazer quando precisamos desligar um colaborador do negócio? Muitos empreendedores se deparam com essa situação pela primeira vez e ficam perdidos sobre como agir nesse momento, que venhamos e convenhamos não é nada fácil pra nenhuma das partes. Por isso é muito importante aprender as melhores práticas e se preparar pra realizar o desligamento humano e menos desconfortável possível. E é sobre isso que vamos falar hoje, aqui na nossa coluna de empreendedorismo. Te espero lá! Agora são 9 horas e 9 minutos. Trânsito Semana começando com trânsito muito tranquilo na região metropolitana de João Pessoa. Inclusive, convido você, ouvinte, se passou por um trecho que o trânsito não está tão legal, está mais intenso, manda aí pra gente no 98132 4088. Quero te lembrar, desde a semana passada, a gente vem falando sobre esse trânsito, um trechinho ali. Quem está vindo da Tancredo Neves em direção ao Mandacaru vai passar pela avenida Ayrton Senna. E o trânsito por lá está intenso. Desde a semana passada tem obra ali no cruzamento com a João de Brito Lima Moura. Então o trânsito por lá está intenso, está sentido centro da capital. Também temos informação de trânsito lento, próximo ao viaduto do Cristo, sentido Cabedelo. E um pequeno trecho, quem está vindo ali, quem está saindo da BR-230, do viaduto ali das Três Lagoas, em direção à BR-101, próximo à Gauchinha, próximo ao Distrito Industrial. Trânsito intenso nessa saída para a BR-101. O CBN João Pessoa já está no ar. Participe sempre que quiser aqui com a gente no nosso WhatsApp 98132 4088. Não esquece, já tem gente nos assistindo nesse momento. Acesse lá o cbnparaíba.com.br. Consegue, além de ouvir novamente os quadros e colunas, entrevistas, fica tudo lá. Você também pode nos assistir e nos ouvir ao vivo. Então acessa lá, vê a movimentação aqui com a gente, participa dessa manhã comigo, porque até o meio-dia a gente fica por aqui, tá? São 9 horas e 11 minutos. Giro de Notícias E a gente começa com a informação de que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, começou uma obra em um trecho da linha férrea na ponte do Rio Senhauá. Um trecho muito importante que liga João Pessoa a Bahia, ou seja, também liga quem costumava vir de Cabedelo a Santa Rita, por exemplo. Esse trecho foi interrompido. Essa obra já está afetando o funcionamento dos trens. E quem explica pra gente direitinho o que está acontecendo por lá e também se tem alguma outra opção pra você que precisa pegar trem nessa manhã, é a Ebert Araújo. Ebert, bom dia pra você. Oi, Caio. Muito bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, essa obra, ela está acontecendo em uma ponte que fica entre o Alto do Matheus e Bahia. Por que que essa obra está acontecendo? No ano passado, o pessoal da CBTU verificou que existia uma deficiência estrutural nessa ponte e concluiu que seria necessário fazer uma reforma, reforçar essa estrutura. É o que está sendo feita, é uma reforma que está sendo feita em quatro etapas e a gente conversou com ela, a respeito dela, com o superintendente da CBTU, o Otto Magno Viegas. Vamos ouvir. A terceira fase dessa recuperação, em que requer essa paralisação de trânsito sobre a ponte. A solução da engenharia é refazer a parte estrutural de concreto, mas para efeito de transporte, a solução que a CBTU adotou foi a contratação de ônibus para que o passageiro não fosse prejudicado no traslado entre as cidades de Santa Rita Bahia para João Pessoa e João Pessoa Cabedelo para Santa Rita Bahia. Pois é, e como é que está acontecendo esse transporte? Será que ele está sendo eficiente? A informação que a gente tem é que a CBTU está disponibilizando ônibus para suprir o trecho em que os trens não estão circulando. Vamos ouvir algumas pessoas, alguns usuários, alguns passageiros sobre o serviço, como ele estava sendo prestado na manhã de hoje. Está difícil que a gente era para sair de 7h10, ainda estamos aqui, o horário está horrível. A gente pega o treino de 7h10, lá no automateio para a CBTU, eu pego de 9h, não vai nascer. Até essa hora, está ruim demais, foi assim, meu filho. Pois é, a gente viu aí que o pessoal estava reclamando de um pouco de atraso. A gente perguntou também para o Otomagno Viegas a respeito disso. Ele ponderou que, apesar de eles estarem tentando minimizar totalmente esse problema, não é possível zerá-lo, porque a questão do veículo que anda sobre os trilhos ela não tem que lidar com variáveis, como, por exemplo, um congestionamento. Vamos ouvir. A variável rodoviária nos impede, engarrafamento, é um trânsito um pouco mais intenso nas vias por onde os ônibus têm trafegado, nos impede. De sorte que nós conseguimos fazer ali algo em torno de 12 minutos do trajeto entre Santa Rita e Bahia. Estimamos um tempo de 20 minutos a meia hora para que o ônibus conseguisse fazer o percurso de Bahia até Ilha do Bispo, onde também aqui a gente já manteve a grade entre Ilha, o trem vai até o Alto Mateus. A gente tem aí esse primeiro dia de operações, claro que com esse feedback que a população está dando, provavelmente o pessoal vai fazer ajustes para tentar diminuir aí essa questão dos atrasos que esses passageiros aí reclamaram, né Caio? Com certeza, Herbert. Muito obrigado aí pelas informações. Claro que isso é uma adaptação, até porque é uma obra necessária e quem faz esse trajeto vai ter que esperar mais um pouco, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência até que esses 14 dias se passem e esse tráfego dos trens urbanos volte ao normal. Herbert, bom trabalho para você por aí. Agora são 9 horas e 16 minutos, um homem foi morto a tiros no Jardim Manguinhos, em Cabedelo. O assassino invadiu a casa da vítima, atirou e fugiu. Alisson Correia conversou com a testemunha e com o delegado Paulo Josafá. Traz agora os detalhes desse caso para a gente. José Adelino Ramos, de 35 anos, morava nesta casa, aqui no Jardim Manguinhos, em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Testemunhas disseram que ele saiu de casa na noite de sábado e voltou na madrugada do domingo. Ao chegar em casa, ele teria sido abordado dentro da residência por um homem desconhecido que estaria vestindo roupas do exército e usando um capuz. Esse homem atirou várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Ele chegou aqui, era umas 4h40, aí arrochou um cigarro, fui lá para a cozinha, quando voltou, feio outro cigarro, eu fiquei olhando assim, eu digo, oxe, ele vai fumar dois cigarros de uma vez só? Aí, quando ele terminou de arrochar o cigarro, o Cabedelo chegou, meteu os pés na porta, e eu fui logo atirando na cabeça dele. Aí, assim, o negócio aí eu não sei nunca o que aconteceu, mas ele chegou com 10 minutinhos, o Cabedelo chegou e atirou nele, na cabeça. É, José Adelino, ele, o irmão informou que ele já foi preso no presídio do Roger, teve aquele presídio do Roger, passou nove meses por crime de roubo. E, ultimamente, ele, depois, o trabalho dele, ele trabalhava fazendo o bico com pedreiro, morava naquela casa lá. Além de trabalhar como servente de pedreiro, José Adelino também foi garçom e pescador. Ele deixou uma filha autista de 13 anos. A vítima iria completar 36 anos no próximo dia 18 de abril. As investigações não têm, assim, identificação do autor no momento, mesmo com a testemunha, porque o indivíduo estava de máscara. Eu perguntei se o carro, algum usuário de carro ou de moto, ele disse que não viu nenhum carro acelerando ou moto. E, na rua, não tem mais de câmara. E esse homicídio, a competência da Núcleo de Homicídio de Cabedelo, que vai apurar o fato de toda a sua extensão, para que chegue a circunstância em que o crime ocorreu, bem como autoria e motivação. Pois é, de Cabedelo, a gente vai para Santa Rita agora. A gente segue falando de violência aqui na região metropolitana. Parece algo diário. Parece não, é algo diário. A gente, todos os dias, fala aqui em Bahia, em Cabedelo, em Santa Rita, em João Pessoa. Está algo fora do controle. Cinco casas foram incendiadas de forma criminosa no bairro de Cicerolândia, em Santa Rita, na madrugada de hoje. Everton Corrêa tem as informações. Oi, Caio, bom dia a você e bom dia aos ouvintes da rádio CBN. Pois é, uma onda de violência tem assustado os moradores na região metropolitana de João Pessoa, especialmente no município de Bahia, que na semana passada... Olá, amigos da CBN João Pessoa. Desde as primeiras horas da madrugada, quem mora em Cicerolândia não deve muita paz, não, viu? Porque a gente já recebeu as informações de que pelo menos cinco casas foram incendiadas durante a madrugada. Pouco depois da meia-noite, um grupo criminoso entrou lá no distrito que fica na cidade de Santa Rita, é uma área mais rural da cidade, e começou a atirar em várias casas e a gente conseguiu ver, inclusive, restos de projéteis por lá. Hoje pela manhã, durante o momento que a gente estava fazendo uma entrada ao vivo para o Bom Dia Paraíba, as TVs Cabo Branco e Paraíba. A gente tem a informação de que não há feridos, mas uma destruição muito grande ficou por lá. Porque como pelo menos cinco casas foram incendiadas, em uma delas, que é de Taipa, a gente conseguiu perceber que a destruição foi total. Inclusive, acompanhamos o trabalho da Energiza no local para restabelecer a energia elétrica, que foi a primeira a ser atingida no caso dessa rua onde havia essa casa de Taipa. Sem energia elétrica, os moradores também ficaram sem internet, ou seja, no escuro e sem possibilidade de comunicação. Hoje, logo cedo, assim que nossa equipe soube que isso aconteceu, fomos direto para lá. E por lá a gente conseguiu acompanhar alguns relatos, embora que muitas pessoas prefiram não gravar, de que tudo isso vem acontecendo por conta da disputa de território relacionado ao tráfico de drogas na área. Existe uma briga entre facções. E não é surpresa encontrar em alguns dos muros de algumas das casas nomes, letras, enfim, iniciais, referentes a facções, a grupos criminosos na região. A polícia esteve por lá, o corpo de bombeiros também, isso durante a madrugada. E, como eu já informei, não há informação sobre feridos. Que há, é muito medo. E, por isso mesmo, até foi difícil conseguir entrevista no lugar. Cobertura completa você acompanha também no JPB1, com Denise Delmiro, às 11h45 da manhã. Tá aí. Obrigado, Everton, pelas informações. Cinco casas incendiadas na madrugada de hoje, no bairro de Cicerolândia, aqui em Santa Rita. A polícia está investigando se isso seria uma briga entre grupos criminosos. A situação está complicada aqui na região metropolitana. Falamos também do homicídio em Cabedelo, ali no trecho da comunidade Manguinhos, Jardim Manguinhos, enfim. Agora, Zuila Davi traz para a gente um balanço, porque dados do Ministério da Justiça apontam que houve um aumento de 30% no número de homicídios aqui na região metropolitana de João Pessoa só no início de 2024, quando comparado com o mesmo período do ano passado. A cidade de Bahia, como a gente já vem acompanhando, e fica muito claro, até sem estatística, registrou seis mortes em um único dia na semana passada. Zuila Davi. Oi, Caio. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes da rádio CBN. Pois é, uma onda de violência tem assustado os moradores na região metropolitana de João Pessoa, especialmente no município de Bahia, que na semana passada, em um único dia, registrou seis assassinatos. O primeiro foi de um homem que foi morto no alto da Boa Vista. A vítima tinha 31 anos e foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo. Depois, duas mulheres foram assassinadas também, executadas, e uma criança acabou sendo baleada. Aconteceu também no município de Bahia, na comunidade Portelinha. E depois desses dois assassinatos, aconteceu a operação, que acabou com a morte do policial militar Romário de Lima Cassiano, de 34 anos, que ao chegar ao local, lá na comunidade Porto do Moinho, em Bahia, acabou acontecendo uma troca de tiros e ele foi atingido. Ainda foi socorrido, mas, infelizmente, não resistiu. Essa foi a quarta morte em um único dia. Mas, em seguida, no início da noite, outro homem de 36 anos, identificado como Djean Henrique, também foi morto com um tiro na cabeça, enquanto estava no bairro de Tambaí, em Bahia. E ainda aconteceu um sexto caso. Na madrugada do dia 4 para o dia 5, a polícia foi chamada até o bairro Imaculada, quando um homem de 27 anos, identificado como José Paulo dos Santos Silva Júnior, também foi morto na sala de casa, na frente da esposa e dos filhos. Logo depois de todos esses casos, a polícia conseguiu prender quatro suspeitos envolvidos na morte do policial e um quinto suspeito de participação no assassinato do policial Romário também foi preso na cidade de Bahia no último sábado. A prisão foi na comunidade de São Lourenço. De acordo com a polícia militar, foi apreendida uma quantidade de drogas e também um simulacro de arma de fogo com esse suspeito. Ainda segundo a polícia militar, o homem ainda sofreu um disparo na perna após o confronto com policiais, foi socorrido para uma UPA na cidade e em seguida encaminhado para o hospital de emergência e trauma. Mas todos esses casos demonstram a onda de violência que vem passando o município de Bahia e também a região metropolitana de João Pessoa. Já que segundo dados do Ministério da Justiça, pelo menos 78 mortes foram registradas entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano em cidades como João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, entre janeiro e fevereiro, foram 60 mortes. Então já teve um aumento de 30% comparado com o mesmo período do ano passado. Em conversa com o superintendente da Polícia Civil da região metropolitana de João Pessoa, delegado Cristiano Santana, para saber se há alguma explicação para essa quantidade de mortes, para essa violência, ele falou que há sim uma relação desses casos com a briga entre facções criminosas que disputam o tráfico de drogas na região e que, por isso, também operações da Polícia Militar em conjunto com as forças de segurança devem continuar acontecendo no município de Bahia e também nas demais cidades da região metropolitana. Zuila Davi, para a CBN. Obrigado, Zuila, pelas informações. É algo que a gente tem que registrar, tem que estar de olho, tem que discutir, porque a gente via esses casos, essas brigas de grupos criminosos, essa quantidade de homicídios em cidades grandes. E a gente já está vendo aqui na região metropolitana isso acontecer. A gente viu, inclusive, na semana passada, uma tentativa de resposta da polícia em uma operação após a morte, várias mortes que estavam acontecendo ali na região metropolitana, principalmente em Bahia, criança baleada. E aí, durante essa operação, um policial foi baleado, morreu. Enfim, está muito complicada a situação e a gente fica acompanhando. Afinal, está aqui na nossa vida, ao nosso redor, isso acontecendo. As pessoas estão sem poder sair de casa para passear, para ir para uma igreja, para conversar na rua. Porque essa é a situação, principalmente em Bahia. Eu, dado aí, 78 mortes em dois meses, é algo muito alto. E seis mortes em apenas um dia em Bahia. É algo que a gente, infelizmente, tem que registrar e segue acompanhando, esperando e torcendo para que a situação melhore por aqui. São 9h27, mudar de assunto, porque cidadãos que precisam resolver pendências com a justiça eleitoral ou tirar a primeira via do título de eleitor tem um mês, a partir de hoje, para fazer todos os procedimentos. O cadastro eleitoral fecha no dia 8 de maio e, após essa data, o eleitor não pode mais ter esses serviços. Para marcar os últimos 30 dias desse prazo, o Tribunal Superior Eleitoral lança hoje uma mobilização nas redes sociais. Iniciativa tem o nome de Título na Mão, Sossego na Eleição. A chefe da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Alice Mesquita, explica como fazer essa atualização se você está com algum documento aí desatualizado. Agora, no próximo dia 8 de maio, encerro o prazo para que todos os eleitores que desejem participar do próximo pleito, com seu título regular, no município onde está morando, com seu cadastro atualizado, procure os cartórios eleitorais. Então, como eu havia falado, todos os eleitores que quiserem tirar o seu título pela primeira vez, os alistamentos eleitorais, aqueles eleitores que querem transferir o seu domicílio eleitoral ou mudar o seu local de votação, os eleitores que tiveram alteração no seu cadastro, como casamento, mudou o nome, ou algum dado que ele precise confirmar no seu cadastro eleitoral, ele tem até o dia 8 de maio para procurar o cartório eleitoral mais próximo de sua residência. Para isso, ele pode se dirigir munido de um documento oficial com foto e o seu comprovante de residência. Para aqueles eleitores que não precisem também fazer coleta biométrica, ele pode fazer essa alteração, essa transferência, através do título net online. Certo? Então, para isso, ele também basta acessar o site do TSE. Lá tem uma aba autoatendimento ao eleitor e, a partir de então, ele pode preencher um cadastro, anexar esses documentos e encaminhar para a justiça eleitoral, que a sua análise será feita e a transferência, a retificação do nome vai ser realizada. Agora são nove e vinte e nove. Outro prazo é o de inscrição para quem quer trabalhar no São João de Campina Grande esse ano. O processo seletivo são duzentas e setenta vagas e quem traz os detalhes é Filipe Caldas, do G1 Paraíba. Fala, Filipão. Bom dia. Bom dia, Caio. É uma oportunidade para quem está querendo arranjar um emprego, mesmo que provisório, nesse período de... São João. Ganhar um dinheirinho extra ali, né? Tem gente que se prepara e acompanha sempre essas fechas, né, Filipão? Isso. E aí, só para já dar a dica para o ouvinte da CBN, no site do G1 Paraíba está lá uma matéria publicada com todas as informações e tem o edital completo para saber o que documenta a pessoa precisa se apresentar, precisa apresentar para se inscrever. A inscrição acontece no Sino Municipal, depois tem a seleção das pessoas que vão ser contratadas. São duzentos e setenta vagas para trabalhar no São João de Campina Grande, duzentos e quarenta como auxiliar de serviços gerais, trinta fiscais de apoio e vão... vai ser preparado também 140 vagas de cadastro de reserva para ser chamado à medida de... de alguma demanda fosse sendo necessária. Basicamente, tem uma ficha cadastral, cópia de CPF, carteira de identidade, documento que comprove o número de PIS ou PASEP, comprovando de residência atualizado e uma foto 3x4 são os documentos básicos que precisam ser apresentados para se inscrever nesta... nesta possibilidade, né? São, como eu falei aqui, duzentos e setenta vagas para quem está buscando uma possibilidade de emprego e só para lembrar rapidamente o salário, mil seiscentos e quarenta e dois reais. Olha aí, coisa boa para quem está precisando. Espaço é só acessar lá o G1 Paraíba. Felipe Caldas, obrigado pelas suas informações. Nove e trinta e um. Repórter CDN Segunda-feira, oito de abril de dois mil e vinte e quatro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma hoje o julgamento que pode caçar o mandato do senador Sérgio Moro. Por enquanto, apenas dois dos sete desembargadores votaram e o placar está empatado por um a um. Moro é acusado pelos partidos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Na semana passada, o relator do processo na corte, o Luciano Carrasco Falavinha, votou contra a cassação. Já o desembargador José Rodrigo Sádio, indicado por Lula, se manifestou favoravelmente à perda de mandato. O volume diário de transações feitas pelo PIX atingiu um novo recorde na sexta-feira. Num único dia, houve 201 milhões e 600 mil transações por meio da ferramenta. Para o Banco Central, o número é mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao PIX, que foi lançado em novembro de 2020. O número de médicas já é quase metade do total de profissionais do setor do Brasil. A informação está no estudo do Conselho Federal de Medicina. As mulheres devem superar o contingente de homens na profissão ainda neste ano. As médicas correspondem atualmente a uma fatia de 49,92% e os profissionais do sexo masculino a 50,08%. Em 1990, apenas 30% dos médicos em atividade no Brasil eram mulheres. E subiu para 94 o número de mortes em decorrência de um naufrágio em Moçambique. O barco que afundou é uma embarcação de pés que estava sendo usado como balsa para o transporte de passageiros. 130 pessoas estavam a bordo. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Paraíba. João Pessoa e Campina Grande. Em rede para todo o estado. São 9 horas e 34 minutos. Um ótimo dia para você que está ligando o seu radinho agora, que está se conectando com a gente no seu aplicativo ou conectado, claro, no cbnparaíba.com.br. Dá para nos assistir por lá, nas câmeras instaladas aqui em João Pessoa e também para nos ouvir, ouvir a programação tanto em Campina Grande como aqui na capital. Eu sou Caio Ismael, estou aqui na bancada com João Paulo Medeiros e Felipe Nunes. E em Campina, Carol Santos, bom dia para todo mundo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos juntos, a partir de agora, falar sobre política para toda a Paraíba. Agora são 9h34. Política. 9h35, a janela partidária já fechou, prazo para afastamento de secretários também foi concluído. Qual é o balanço que a gente pode fazer agora, João? Olha, Caio, olha, Caio, Carol, balanço de muitas mudanças, né, e de muitas modificações, tanto nas câmaras municipais aqui da Paraíba, sobretudo nas grandes cidades, João Pessoa e Campina Grande, como também nos secretariados, né, o primeiro e segundo escalão. Aqui de João Pessoa, por exemplo, nós tivemos oito modificações, oito secretários e auxiliares do prefeito Cícero Lucena deixaram as pastas para disputar as eleições deste ano, cargos do Legislativo. Em Campina, dez nomes, Caio, deixaram os cargos para disputar. O prazo para desincompatibilização dos secretários municipais terminou também bem próximo da janela partidária. A janela partidária terminou na sexta-feira, o prazo final. No caso dos secretários, eles teriam até o sábado para também anunciar seis meses antes do processo eleitoral deixarem os cargos para a disputa. E na Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa, Filipe, pelo que eu apurei, onze vereadores, onze dos vinte e sete, trocaram de legendas. Pelo menos onze anunciaram que migrarão de legenda. Em Campina Grande, esse número chega a quinze das vinte e três cadeiras. É um número muito elevado, se você for observar, até outro dia, a gente estava conversando aqui com um especialista em direito eleitoral, ele falava sobre a questão da janela partidária e via como algo positivo, porque dizia que em algumas situações específicas, o dono do partido, o presidente do partido, a direção do partido, pode de alguma forma tentar segurar essas pessoas ocupantes de mandatos, por conta da infidelidade partidária. Mas assim, apesar dessa tese mais otimista, mas inevitavelmente, essa situação de muitas trocas escancara uma tese mais pessimista com relação a esse instituto da janela partidária, que é justamente a troca de partido por conveniência. O cidadão escolhe há seis meses da eleição qual legenda, qual partido vai lhe dar a melhor estrutura, mais recursos do fundo partidário e uma nominata, que é formada ali a chapa de vereadores, a nominata, que vai lhe dar melhores condições com a cauda no fim entre os participantes para ele conseguir se manter no poder, se conseguir se manter, aliás, segurar a reeleição. Essa coisa da troca excessiva de partidos escancara justamente isso. Se fosse um ou dois, né, João? Três. Três vereadores mudaram, mas 15. Mas dos 23 em Campina, 15 mudaram de partida. É muita coisa, Carol. É muito... É um número... Não dá para você imaginar que todos esses foram, de alguma forma, vítimas das direções, das agendas, dos partidos que entraram ali em rota de colisão e que quiseram impor alguma medida. A maioria dos casos, infelizmente, atende a conveniências particulares, a questões mais paroquiais de dentro das legendas. No caso de João Pessoa, o presidente, por exemplo, o Dinho, o vereador Dinho, mudou de partido, trocou avante pelo PSD da senadora Daniela Ribeiro. Em Campina, o presidente Marinaldo Cardoso não conseguiu se manter no Republicanos, filiado a partir do deputado Hugo Mota. E aí eu trago esses dois exemplos porque a gente falava muito sobre o mistério ainda em torno da filiação ou não da permanência ou não de Marinaldo no Republicanos. Marinaldo queria permanecer no partido, alguns membros optavam e defendiam que ele não fosse permitido ali a permanência dele, justamente pelo peso eleitoral que ele tem. Temiam que ficasse difícil os demais conseguirem se eleger dentro da legenda com a presença de Marinaldo, mas numa articulação que passou pela negociação com o ex-prefeito Romero Rodrigues, junto à direção partidária do Republicanos, Marinaldo, que é aliado de Romero Rodrigues, conseguiu permanecer no partido. E aí, Felipe, o que me chamou a atenção no caso de Campina Grande também é que os partidos que conseguiram aglutinar mais vereadores para o desprodeste ano são União Brasil do prefeito Bruno Cunha Lima com quatro vereadores, passará a ter agora quatro vereadores na Câmara Municipal e o Podemos de Romero Rodrigues que também passará a ter quatro membros e aí isso sinaliza de forma muito clara essa corrida que foi nos últimos dias tanto de Bruno como de Romero para assegurar, para fortalecer os próprios partidos para a eleição e além dos partidos dos dois União Brasil e Podemos há outros aliás exemplo do Republicanos do PSDB no caso de Bruno e de outras legendas que de alguma forma estão mais alinhadas com um ou com o outro sinalizando nos bastidores para esse percurso ali onde o ex-prefeito Romero Rodrigues deputado federal deverá escolher em breve definir em breve na verdade qual será o seu caminho se disputará ou não a prefeitura de Campina Grande novamente mas nos últimos dias o que se assistiu em Campina Grande principalmente e aí Campina é diferenciada nesse aspecto porque das grandes cidades da Paraíba hoje é a única cidade onde não se tem um quadro eleitoral definido aqui no estado se você tem João Pessoa você já tem mais ou menos o desenho que está definido para a disputa com a candidatura do PR com a candidatura do Podemos de Rui Carneiro Cícero Lúcia na reeleição o PT ainda se definindo mas você já tem um desenho Campina Grande não é tudo a depender ainda dessa decisão de Romero Rodrigues que correu muito nos bastidores nos últimos dias para se fortalecer como um potencial candidato que diga-se de passagem viu João a espera de Romero Rodrigues aí ou essa indefinição trava tanto as articulações digamos assim da situação do prefeito quanto da situação da oposição né paralisou tudo essa indefinição nos últimos dias eu falava com algumas pessoas de Campina Grande que acompanham a política essa indefinição em torno de Romero dificultou muito inclusive para os vereadores para aqueles que querem também disputar as eleições os cargos proporcionais por quê? porque a formação a formatação da chapa proporcional ela depende das chapas majoritárias o cidadão escolhe um partido por conta das conveniências particulares mas também pensando e projetando como aquele partido estará mais à frente dentro do universo das chapas majoritárias que disputarão o pleito e querendo ou não a gente vê um certo poder ou influência de Romero porque até o silêncio até o não agir influencia ali em todo o jogo eleitoral de Campina Grande a gente viu eu lembro vi isso lembrei de Margaret Thatcher né em momentos em que ela fazia com que todos esperassem por ela para tomar uma decisão e só fazendo esse movimento para mostrar ali que tinha algum tipo de poder a gente vai vendo isso na política paraibana também agora são nove horas e quarenta e dois minutos mudar um pouquinho de assunto Carol porque na semana passada nós falamos aqui que o deputado Luiz Couto do PT cobrou mais reciprocidade dos aliados na defesa do governo Lula aqui na Paraíba essa declaração dele foi durante a caravana federativa que aconteceu na capital e sobre esse tema e outros assuntos nós conversamos agora com o deputado Luiz Couto por telefone deputado muito bom dia seja bem-vindo aqui a CBN Paraíba bom dia ouvintes CBN bom dia Felipe João Paulo Medeiros o Laerte deve estar por aí aqui o Caio e a Carol Santos então estamos aí à disposição para responder todas as indagações que vocês colocarem então deputado eu já começo te perguntando quem eram os destinatários dessa declaração que o senhor fez cobrando mais defesa do governo Lula aqui na Paraíba quem é que está precisando defender mais olha é o seguinte veja Lula encaminhou vários recursos para cá agora não tem ou seja a pessoa quando quando fala o governo do estado fala também o o o o o presidente da da assembleia foi uma coisa quer dizer o tempo todo era dizer olha não fez quase nada eu sei eu cheguei e disse para ele rapaz você aproveitou para dizer isso aqui para uma atividade que vem aqui e você só falou mal de Lula então ele se comeu assim eu não sei se no outro dia ele ele não veio mas é o seguinte eu acho que o que falta mesmo eu reclamo também daqui eu reclamo aqui da assessoria de comunicação que tem que ter melhor comunicação tem que colocar isso aqui tem que ter colocando os dados todos então e a gente tem muita coisa na Paraíba agora eu não encontro nenhuma marca é nenhum sinal é quando a gente vai nas estradas e eu tenho viajado muito é que quase tem é é o a nova é uma nova ação aí tem governo do estado então o município de Jopessoa também outros municípios também na realidade é isso é é você recebe e você reconhece e diz para a população olha isso aqui é a ação que veio do governo Lula para aqui e é isso que eu reclamava também de que a gente precisa ser uma pessoa que reconheça a gratidão eu sou eu sou eu sou eu sou eu daquele que gratidão se paga com gratidão deputado então com isso você está dizendo que o governo do estado a prefeitura de Jopessoa estão sendo ingratos com essas ações do governo Lula está faltando reconhecimento dessas ações aqui no estado eu estou dizendo que para mim é o seguinte quando você faz uma coisa importante para mim eu reconheço que eu recebi isso aqui de João Paulo Medeiros eu quero reconhecer dizer que estamos aqui trabalhando mas não existe isso aqui eu não estou dizendo que eles são agora que não estão fazendo a publicação que porque o governo do estado e o governo municipal tem cadeias e possibilidade de fazer isso mas não faz deputado o senhor pode citar um exemplo prático de uma obra do governo federal ou de algum recurso que veio e que não foi dado esse DNA federal olha a BR a BR a continuidade não tem nenhum sinal eu ando para aquela região vou para o Cariri vou para o Setão e eu viajo muito é por isso que muitas vezes quando eu chego aqui tem um bocado de gente para conversar aí aproveito para fazer também visita do interior para o Setão Cariri todas as regiões é para a gente dialogar eu acho que o parlamentar tem que dialogar tem que ouvir as preocupações que tem que o povo tem aí o povo às vezes reclama que você fala muito o negócio eu digo olha se você conversar com a população conversar com com o povo você vai ter assunto e vai sobrar ainda tempo para que você possa falar não vai ter tempo para que você possa falar de todos os assuntos que você consegue aprender durante as conversas essa semana mesmo eu estive em Sousa depois estive em Pombal ou se na outra vez estive em Garaci enfim é importante que a gente possa ir lá e conversar dialogar que essa é a função o parlamentar ele representa o povo paraibano ou seja e ele tem que trazer os anseios do povo paraibano tem que saber o que é que o povo paraibano está reclamando o que não está tendo atendimento por exemplo a questão dos recursos para merenda escolar também que Lula mandou para cá aí a próxima é que o governo que foi estadual que está colocando melhorando ou seja e nesse sentido várias coisas eu posso até depois fazer uma lista e mandar para vocês tá bom? Deputado e é possível identificar essa apatia também alguns petistas aqui da Paraíba ou membros da federação integrantes do PCdoB e do PV e como é que o senhor avalia isso? Com certeza isso também e eu tenho reclamado eu tenho reclamado ou seja o nosso presidente estadual ele fica mais fazendo entrevista nas rádios aí eu acho que eu acho que mais do que uma figura que vem lá que tem lá então nesse sentido eu digo olha dirigir dirigir o PT na Paraíba ficando só de uma pessoa você não sabe o aspecto tão importante que tem no interior as experiências que estão sendo feitas os problemas que estão lá ou seja os sinais também de violência tudo isso é importante e eu tenho no tempo que me sobra para chegar aí porque eu saio daqui segunda terça quarta e quinta chego aí à noite alguma vez quando não tem atividade pela manhã eu vou aí para atender algumas demandas e depois eu viajo para o interior porque acho que é importante a população ter mais mais importante eu quero parabenizar vocês e também viu você João Paulo Medeiro Laerte Felipe todos Caio Carol pelas ações que vocês têm feito eu acho que é importante o levantamento que foi feito com relação a obras inacabadas isso é algo que a direção do partido deveria ter assumido deveria também não acompanha tem que acompanhar tem que saber isso aqui ver como se a ação está sendo realizada se aquela obra foi paralisada é isso é a missão da direção de um partido não é ficar só fazendo ou seja fazendo algumas reuniões pequenas e também dando entrevista para as amissoras Carol Deputado bom dia em João Pessoa o partido irá decidir se terá candidatura própria ou se vai para uma composição com o prefeito Cícero Lucena o senhor acha um erro essa segunda opção de fazer uma aliança com Cícero como é que o senhor avalia não eu confesso a gente eu 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 quem coloca essa ideia é o presidente estadual é o presidente estadual fica dizendo olha vamos para aqui uma hora ele diz não eu vou seguir o que a direção nacional fizer outra de votar na companheira Cida é mas ou seja mas na realidade o que o que o que é importante e que o que a direção nacional do partido definiu foi que efetivamente é quem vai definir isso aí é é é o é o é o a comissão é a comissão do do partido que hoje dirige quer dizer e aí eles vão definir isso aí e aí nesse aspecto ele é tem a importância de de mostrar que é não é somente João Pessoa é também Recife é também Curitiba né Curitiba são quatro capitais e o companheiro Lula tem colocado com clareza de que nas grandes cidades é ter a importância de ter candidatura própria do PT a gente está conversando com o deputado Luiz Couto do PT deputado então vou aproveitar que a gente está falando desse assunto e vou fazer duas perguntas de ouvintes aqui relacionadas a isso primeira delas é a da Rebeca Moura ela fala bom dia deputado o senhor acredita que Luciano Cartacho será escolhido como candidato pela direção nacional ela quer saber isso então responde primeiro essa pergunta a gente segue para a próxima olha primeiro o seguinte quem vai definir é a comissão executiva nacional ela vai definir ou seja adição para final da tática eleitoral dos municípios de Curitiba Paraná João Pessoa Paraíba Recife Pernambuco e Rio de Janeiro são os quatro os quatro municípios que vão ser colocados nessa aqui ou seja aí ele diz considerando a importância política dos municípios de Curitiba João Pessoa PB e Rio de Janeiro considerando ainda a necessidade de agilizar a tomada de decisões nesse município em relação ao processo eleitoral 2024 mas a sua opinião o senhor que tem passado por dentro o diretor nacional dos partidos delega comissão executiva nacional a decisão final da tática eleitoral dos municípios essa é a tática com relação àquilo que é a importância que o PT que o PT nacional quer é ter candidaturas próprias nas capitais mas pelo que o senhor tem conversado deputado nos bastidores o senhor acredita que Luciano Cartacho será escolhido para ser prefeito de João Pessoa para ser candidato Olha uma das condições que a direção nacional vai fazer é fazer uma pesquisa promovida pela direção nacional para verificar quem tem melhor condição se é quem tem melhor condição é que será considerado aquele que será o escolhido para expressar o PT nessas capitais Mais uma pergunta de ouvinte Matheus Diniz pergunta Deputado Luiz Couto por que o senhor é contra o PT apoiar Cicero Lucena? Olha é o seguinte eu tenho porque primeiro era a direção do partido em nível nacional que era nas grandes cidades ter eleição ter eleição com chapa própria do PT primeiro segundo eu tenho problemas de aceitar que quando você vai em João Pessoa aí algumas coisas aparecem mas vai na periferia conversa com ela para saber os problemas que tem as dificuldades em tudo aqui não posso votar numa pessoa nem fazer campanha com uma pessoa que é ou seja coloca em regiões que todo mundo vê parece a grande a grande política de 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 sessucena é propaganda 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 como também do governo estadual deputado laerte cerqueira deputado por que o senhor escolheu cartacho e não sida objetivamente objetivamente por que cartacho e não sida nesse momento por que sim não fui eu que houve um debate um debate nós tivemos um debate com com Luciano e também com sida é e verificamos aquele que teria mais condição que tem um um projeto mais definido ou seja na direção a gente ou seja nós decidimos não eu sozinho foi um agrupamento da nossa chamada resistência socialista que é um segmento do partido dos trabalhadores em nível nacional em nível estadual em nível municipal então é isso aqui decisão é uma decisão não estamos achando contrária a outra tem opções né e é e foi nesse sentido que foi uma decisão é é organizada é por segmentos que pertence ao ao a resistência socialista e também é também das conversas que a gente teve em vários lugares mostrando é entre as candidaturas que tinha outras que apareceram mas foram retiradas enfim mostra o direito que cada um tem de fazer a sua escolha isso não significa ser contra as outras pessoas tem mais uma pergunta aqui só pra gente encerrar deputado Rafael Jaburu fala o seguinte deputado como Cartacho com a votação inferior a de Cida no pleito para deputado estadual pode representar uma melhor opção mesmo em João Pessoa Cida teve mais votos há também pesquisas internas que mostrariam que Cartacho teria mais chances é isso? Olha na pesquisa que eu tive tem pesquisa que às vezes ela é feita quando eu fui candidato a governador pelo PT aí um dia chegou um rapaz lá e falou comigo olha o senhor não quer que eu faça uma pesquisa eu vou colocar o senhor lá naquelas alturas eu disse rapaz gente me conversa com essa aí você está querendo me corromper rapaz eu sou pessoa desse jeito ou não então nesse sentido quer dizer a pesquisa que tem o registro no tribunal eleitoral mostrou que o o o companheiro Luciano é na relação entre outros candidatos ele estava em segundo é com 12% então nesse aspecto quer dizer e aí vamos saber quem a direção nacional vai estabelecer uma pesquisa e aí vai ser uma pesquisa acompanhada para que de fato nós seamos aquele que for ou aquela que for melhor para o partido queria queria agradecer a participação do deputado federal Luiz Couto do PT deputado seja sempre muito bem-vindo aqui obrigado por conversar com a gente também com os nossos ouvintes um ótimo dia e bom trabalho para o senhor obrigado um abraço agora são 10 horas em ponto a gente vai fazer aquela pausa rapidinha tá Carol para o repórter CBN com as notícias nacionais mas eu convido você ouvinte a continuar com a gente porque nosso time de política vai ficar por aqui nós vamos comentar um pouquinho trazer para você os pontos dessa entrevista que foram importantes para a gente dar mais luz a esse processo eleitoral também tem informação sobre a FIEP também tem informação sobre um vídeo que está circulando aí nas redes sociais de cenas chocantes no calçadão aqui de João Pessoa de atentado ao pudor nós vamos trazer todos esses temas logo após o repórter CBN então te convido a ficar com a gente sai daí não repórter CBN segunda-feira oito de abril de dois mil e vinte e quatro o Supremo Tribunal o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade o que não há na Constituição autorização para intervenção militar nem a atribuição de poder moderador das forças armadas o último voto do julgamento foi registrado hoje pelo ministro Dias Toffoli no plenário virtual da corte a ação foi movida pelo PDT o governo de Minas Gerais determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar contra um servidor público na rede estadual de educação que fez um comentário antissemita na plataforma X do antigo Twitter o texto foi apagado pela própria rede social por violação aos termos e as políticas de uso a controladoria geral do estado vai conduzir as investigações um torcedor do Remo morreu num confronto depois do clássico com o Pai Sandro no domingo um disparo atingiu Paulo Alexandre Silva Dias no estacionamento do estádio Mangueirão em Belém a confusão aconteceu minutos depois da primeira partida da decisão do campeonato paraense o autor do tiro é um policial militar da reserva segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado as medidas cabíveis estão sendo adotadas para a captura e responsabilização do investigado em campo o Pai Sandu venceu o Remo por 2 a 0 e abriu vantagem para o jogo de volta brasileiros que precisam resolver pendências com a justiça eleitoral ou tirar a primeira via do título de eleitor tem um mês a partir de hoje para fazer os procedimentos nesta segunda-feira o TSE vai lançar uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção para os últimos 30 dias da mobilização entre janeiro e março mais de um milhão de pessoas procuraram a justiça eleitoral para solicitar os serviços hoje encerra-se o prazo para regularizar o título pela internet no horário de Brasília dez e quatro repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora CBN a rádio que toca a notícia estamos aqui para lembrar que poucas coisas na vida são tão especiais quanto um bom café ele nos desperta pela manhã preenchendo a vida com aroma e sabor seja ele expresso ou coado puro ou adoçado sozinho ou muito bem acompanhado viva o mês do café já tomou o seu hoje? uma homenagem São Brás o sabor que mexe com a gente naturalmente dedicar o seu tempo a alguém chegou o Nato House sua casa pronta da aliança ao lado do Alphaville Paraíba de 102 a 116 metros com até 3 suítes e infraestrutura completa de lazer academia piscina salão de festas e muito mais é você pronto para viver bem Aliança história de confiança em casa no trabalho ou na academia a rede farma pode estar pertinho de você todo dia sempre que precisar rede farma e você juntinhos para cuidar rede farma e você juntinhos em qualquer lugar para cuidar da saúde beleza e bem estar essa é sua farmácia rede farma juntinho com você em qualquer lugar está com o nome sujo não está conseguindo crédito se você está nessa situação a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito a solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score tudo dentro da lei e mais você já sai com o cartão multi benefícios iFood aprovado liga agora zero oitocentos quatrocentos e quatro setenta e quatro setenta e quatro e volte a ter crédito no mercado ligue zero oitocentos quatrocentos e quatro setenta e quatro setenta e quatro Instagram arroba Mega Brasil Associados CBN João Pessoa oferecimento Natu House da Allianz é você pronto para viver bem CBN Paraíba João Pessoa e Campina Grande em rede para todo o estado 10 horas 7 minutos estamos de volta com CBN Campina também CBN João Pessoa CBN Paraíba ainda em rede para todo o estado falando sobre política mas agora a gente fala sobre eleição na Federação das Indústrias da Paraíba não é isso João qual é o cenário esperado aí para esse pleito é de mudança ou ainda um continuismo olha Carol o cenário é de continuidade da gestão anterior da gestão que vinha sendo tocada pelo ex-presidente Bué Gadeira a eleição está marcada para amanhã por força de uma determinação da justiça a gente vai ter esse processo interno por uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho que decidiu afastar o ex-presidente Bué Gadeira do comando da entidade Bué que passou quase 30 anos à frente da Federação das Indústrias da Paraíba e diante de muitos questionamentos sobre falta de transparência de denúncias apresentadas pelo Ministério Público falta de prestação de contas também acabou sendo afastado por essa determinação judicial do comando da entidade com a decisão de afastamento o Estatuto da Federação das Indústrias da Paraíba prevê que os três vice-presidentes concorram nessa eleição interna que será feita amanhã só que um deles Caio o Clodo Aldo Morim desistiu da disputa havia três vice-presidentes eleitos na chapa de Buega Clodo Aldo Morim José William Montenegro aqui de João Pessoa e o Cassiano Pereira de Campina Grande então o Clodo Aldo Morim que representava o sertão desistiu da disputa e aí restaram o José William e também o Cassiano Pereira que continuam disputando aí junto ao Conselho da entidade essa posição definitiva para o mandato tampão na presidência da FIEP como eu disse no início viu Carol um mandato onde quem assumir independente de ser Cassiano ou José William é alguém que fez parte que integrou a antiga gestão da FIEP presidida por Buega Gadelha e alguém que esteve numa posição de subserviência ao longo de todo esse processo subserviência quando centenas de industriais paraibanos reclamavam da falta de prestação de contas da antiga diretoria subserviência quando esses industriais e a sociedade paraibana também reclamava e assistia a imagem da instituição que é importantíssima para a economia do estado a FIEP congrega milhares de industriais do estado é uma entidade fundamental para a economia paraibana mas que teve a imagem muito arranhada durante a gestão do ex-presidente de Buega Gadelha e tanto José William como Cassiano assistiram todo esse processo ali de camarote eu diria fazendo parte da chapa integrante de Buega Gadelha que acabou sendo reeleita por um formato muito em função de um formato arcaico que dificulta a alternância de poder junto a FIEP espero que a partir do segmento desse processo que um deles assumirá de forma definitiva o comando da instituição que outros ventos possam soprar e que tragam mais alternância de poder mais transparência e mais participação da FIEP enquanto entidade fundamental para os paraibanos e para a economia do estado Caio São 10 horas e 10 minutos antes da gente seguir aqui vamos fazer aquela análise da entrevista com o deputado Luiz Couto quero só dizer para você ouvinte que mandou mensagem fica tranquilo que a gente vai ler todas as mensagens daqui a pouco a gente está nesses assuntos da política para a gente não perder aqui o ritmo mas todas as mensagens daqui que o pessoal mandou a gente vai ler e comentar cada uma delas tá certo? 10 e 10 João Paulo vamos falar um pouquinho da entrevista deputado Luiz Couto cobrando de entes do PT também do governador do prefeito de João Pessoa mais divulgação do governo Lula ou colocar ali como também pai das obras é isso? olha Caio eu diria que essa reclamação de Luiz Couto reclamação pública que ele tem feito inclusive desde aquele evento da última quinta-feira quando ele participou da caravana federativa ela tem em parte razão porque de fato o que a gente assiste aqui na Paraíba seja no governo Lula ou já assistiu também no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro é que muitos aliados que fazem parte do governo e que estão na órbita ali do centrão de partidos que fazem parte do centrão apoiam o governo em Brasília conseguem recursos e ações deste governo seja de Lula ou do ex-presidente Jair Bolsonaro mas quando esses recursos chegam aqui essas mesmas figuras aparecem como os padrinhos e esquecem muitas vezes de dar o crédito ou parte do crédito ao governo federal essa é uma situação que acontece há muitos anos não só apenas agora no governo Lula mas também já aconteceu vem acontecendo nas últimas gestões federais agora a crítica de culto ela deve ser acompanhada também de uma meia culpa meia culpa por parte do governo federal que muitas vezes acaba publicizando mal as suas ações dos estados e municípios e também meia culpa por parte dos próprios petistas uma das perguntas que a gente fez foi justamente essa se ele também identificava nos petistas aqui do estado essa apatia essa falta de entusiasmo em noticiar as obras do governo federal e ele de fato concordou e apontou já para a direção estadual do partido lê-se Jackson Macedo essas críticas culto disse que o presidente do partido precisa andar mais pelo estado que se concentra muito em João Pessoa sua atuação política e por isso precisa ampliar esses horizontes para ver Felipe e levar também ao restante do estado essa atuação do governo federal do governo Lula aqui na Paraíba eu acho que não só vendendo mal viu João as ações do governo federal mas também deve haver problemas na execução afinal de contas as pesquisas as últimas pesquisas indicam uma queda de popularidade do presidente Lula na região nordeste mas aí por falar no PT quero trazer uma informação de bastidor quando o programa estava começando aqui eu recebi uma ligação de uma figura do partido dos trabalhadores da executiva nacional do partido desautorizando o ministro André Padilha ministro Alexandre Padilha perdão das relações institucionais do governo federal a gente lembra que ele esteve aqui na última semana participando aí de uma agenda do governo federal da caravana federativa ocasião em que mencionou elogios ao prefeito Cícero Lucena o que foi entendido como um possível posicionamento dele em apoio à reeleição do partido antecipando uma posição da legenda e aí essa figura do partido dos trabalhadores liderança nacional da legenda me disse o seguinte o PT não adiantou esse posicionamento a maioria do partido ainda defende candidatura própria entretanto ainda não há um prazo nem uma data para a tomada dessa decisão mas Alexandre Padilha não é o porta-voz do partido e sim a executiva nacional da legenda sobre esse assunto ainda tem um ouvinte aqui falando posso arriscar quem é a sua fonte Felipe não vou arriscar mas eu imagino quem tem dado essa declaração alguém que está coordenando esse processo do PT em Brasília que inclusive a gente já teve aqui uma entrevista recente também na CBN com o senador Humberto Costa que é o coordenador desse processo onde ele defendeu de forma explícita e está completamente correto ao fazer essa defesa que o partido tenha candidato próprio aqui em João Pessoa João você falou aí do deputado Luiz Couto que também faz meia culpa com relação a divulgação e nosso ouvinte Arisson Souza mandou uma mensagem falando o seguinte o deputado Luiz Couto é o único petista que indicou cargos na Paraíba a cobrança que faz deveria servir principalmente para ele que tem mandato inexpressivo está aqui falando nosso ouvinte que não consegue defender nada de relevante muito menos divulgar o que faz o governo Lula o deputado parece estar mais querendo arrumar culpado para as próprias falhas está aqui ele trazendo a opinião ouvinte que pega aqui a informação que trazemos e traz a sua opinião é isso a gente volta a falar mais sobre política durante nossa programação Carol a gente te desfaz nossa rede agora amanhã a gente se encontra um abraço abraço até amanhã e antes de ir para o intervalo quero registrar os nossos ouvintes como prometido tá tem aqui o Jorginho mandou mensagem dizendo bom dia Caio tô na sintonia mandou um vídeo no radinho disse parabéns pelo dia do jornalista obrigado Jorginho foi ontem dia do jornalista então parabéns para todo mundo aqui que faz o CBN João Pessoa tem a Irineide também desejando bom dia para todo mundo o Lenilson Leite quem mais Suzinha Cate dizendo bom dia Caio toda bancada essa entrevista vai render parabéns pelo real papel da CBN como imprensa nada a perguntar pois vocês já estão arrasando nas perguntas obrigado Suzinho um abraço Alberto Sérgio também chegando por aqui dizendo que está faltando água no Jardim Europa em Tiberi vergonha essa Anne está aqui falando a Anne complicado viu consegui até uma resposta dela mas a gente vai atrás saber o que está acontecendo seu Wagner também chegando aqui disse que o resultado do Botafogo foi bom e diz Flamengo campeão está aqui participando obrigado seu Wagner um abraço Júnior também dizendo bom dia Caio estou ligado em vocês aqui no Rangel um abraço Júnior para você para todo mundo do Rangel Maria também chegando por aqui desejando bom dia e é isso Matheus Gadelha mandando também o radinho dizendo que está nos ouvindo lá do bairro dos IPs e feliz dia do jornalista obrigado um abraço para você vamos fazer um intervalo rapidinho daqui a pouco tem giro de notícias então não sai daí muitos assuntos para a gente conversar ainda hoje no CBN João Pessoa CBN João Pessoa oferecimento Natu House da Allianz é você pronto para viver bem naturalmente dedicar o seu tempo a alguém chegou o Natu House sua casa pronta da Allianz ao lado do Alphaville Paraíba de 102 a 116 metros com até 3 suítes e infraestrutura completa de lazer academia piscina salão de festas e muito mais é você pronto para viver bem Alianz história de confiança nossa rede própria e integrada abre as portas de uma saúde completa para milhões de brasileiros da prevenção ao tratamento acreditamos numa saúde de qualidade por isso temos planos que cabem no seu bolso a partir de 125 reais acesse apvida apvida.com.br onde há vida apvida Notre Dame Intermédica oferta válida para João Pessoa INS 368253 RT Dr. Francisco Floriano Delgado Pedigão CRM CE 4953 INS 359017 RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque CRM 40137 Em João Pessoa a Prefeitura cuida de coração O programa Coração Pessoense já salvou mais de 2 mil vidas em apenas 2 anos e se tornou referência nacional Pacientes infartados que procuram a UPA são transferidos pela Ambulância do Coração para o Serviço de Hemodinâmica 24 Horas do Hospital Santa Isabel onde realizam cateterismo e recebem atendimento especializado Coração Pessoense é a saúde de João Pessoa cada vez melhor Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor com muita fibra e muito sabor muita saúde e muita felicidade chegou a Aveia São Brás que qualidade a São Brás que tá na casa da gente agora tem aveia experimente chegou a Aveia São Brás aproveite esse sabor CBM João Pessoa 10h20 Giro de Notícias Queria chamar sua atenção pra essa notícia que a gente vai trazer agora um influencer paraibano foi intimado a prestar depoimento na Polícia Civil depois de ter desfilado com 8 mulheres seminuas em triciclos na orla de João Pessoa e tudo isso foi gravado e publicado na internet então pra falar sobre esse assunto nós conversamos com a delegada Andréia Mello delegada seja bem-vindo a CBN João Pessoa bom dia bom dia obrigado queria que você explicasse pra nosso ouvinte o que é que tinha nesse vídeo especificamente como é que ele chegou à polícia também bom vou falar até o meu conhecimento na realidade chegou esse final de semana através de um grupo de WhatsApp que faz parte de várias pessoas aqui da polícia militar civil e outros órgãos aí foi postado esse vídeo bastante grotesco na realidade um vídeo muito pesado particularmente e como foi no final de semana hoje de manhã o superintendente entrou em contato comigo e pediu pra a gente tomar providências o mais rápido possível relacionada a esse fato é de uma falta de respeito tremenda e de bom gosto quem não assistiu esse vídeo é um vídeo em que esse grupo de pessoas esse influencer e oito mulheres usam aqueles triciclos que as famílias usam pra passear nos fins de semana no calçadão ali do Cabo Branco e aí as mulheres mostram os seios outra tira a roupa íntima e levanta a saia tudo isso no meio da população o pessoal tava ali quem tava andando na calçadinha viu essas cenas e aí eu queria entender delegada quais crimes essas pessoas podem ter cometido eles podem ser enquadrados em quais crimes bom de início ali é ato obsceno o primeiro crime que você vai enquadrar né vamos fazer a oitiva delas ali e verificar se caberia mais alguma coisa mas até então o crime ali cometido é ato obsceno atentado ao pudor poderia entrar também não não existe esse crime de atentado ao pudor tipificamente porque existia antigamente o crime de atentado violento ao pudor isso mas isso é um crime sexual com condição carnal mas de antiviolência grava ameaça entendeu é porque as pessoas confundem mas não existe esse crime de atentado ao pudor então seria ato obsceno mesmo isso quer você fazer é é como é que se diz deixa eu te ler o artigo que é bem o que aconteceu pra ti perfeito praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público é exatamente o que ocorreu o que eles o que eles fizeram ali qual o próximo passo agora eles vão ser intimados todos vão ter que depor e já já a equipe já a equipe da polícia já tá em campo pra poder localizá-los né fazer as intimações é aí pronto aí a gente identifica todos eles qualifica e encaminha pra justiça né eu recebi inclusive até um outro vídeo também é que parece também que é de uma dessas mulheres que ela também estaria praticando ato obsceno dentro de um restaurante é aqui em João Pessoa então assim já configura um outro assim o mesmo crime mas outro né cometendo de novo o mesmo crime então ela pode responder um caso por dois é dois atos obscenos né já foi em outro local em outra situação qual seria a penalidade para esse tipo de crime a detenção de três meses a um ano a pena de ato obsceno e a gente vai seguir acompanhando então qualquer novidade sobre esse caso delegada fique muito à vontade inclusive em usar esse espaço para conversar conosco e também com os ouvintes aqui da CBN queria agradecer a delegada Andréia Mello que trouxe informações aí sobre essa investigação de um influencer paraibano que foi intimada prestar depoimento na polícia civil após desfilar com oito mulheres seminuas em triciclos aqui na orla de João Pessoa delegada muito obrigado pela sua participação um ótimo dia para a senhora para nós agora são 10h24 seguir aqui com nosso programa seguir com nossas informações aqui para você vocês já viram como é que está o preço do tomate está caro viu um levantamento inclusive divulgado pelo Diese aponta que o preço do tomate subiu entre fevereiro e março ou seja em um mês em 14 capitais do país aqui em João Pessoa esse aumento foi de 41% o segundo maior entre todas as cidades pesquisadas perdendo apenas para Fortaleza que foi de 51% a pesquisa mostra também que houve aumento em Recife e em Natal por outro lado de acordo com a mesma pesquisa a capital da Paraíba segue com um dos preços da cesta básica mais em conta do país o valor médio da cesta básica em João Pessoa ficou em 583 reais e 23 centavos em março perdendo apenas para Aracaju que registrou o menor preço 555 reais e 22 centavos nas outras 10 das 17 capitais houve aumento no preço da cesta informação também importante para você que quer tirar carteira de estudante começa hoje lá no Shopping Tambiá a semana da carteira do estudante o evento vai até o dia 20 de abril e é de domingo a domingo das 9 da manhã às 8 da noite no térreo ali do Shopping Tambiá então para solicitar essa carteirinha o estudante precisa apresentar declaração do vínculo com a escola ou um curso pagar o valor da taxa de emissão que é de 30 reais os estudantes de Campina Grande região devem continuar procurando o posto de atendimento do terminal de ônibus de integração e o prazo para a primeira remessa também foi prorrogado o valor por lá também é de 30 reais agora são 10 horas e 27 minutos o programa paraíba contra o câncer está sendo lançado hoje de manhã de acordo com o governo estadual estão previstos os investimentos de aproximadamente 170 milhões de reais mas quem explica tudo para a gente quem está por lá acompanhando é Hebert Araújo Oi Hebert Oi Caio olha esse programa ele inclui uma série de ações aqui no estado a gente sabe que existe uma concentração de tratamentos oncológicos e de exames oncológicos em praticamente três núcleos aqui do estado aqui em João Pessoa também em Campina Grande e no hospital estadual que é o hospital do bem lá em Parque o que esse projeto agora quer esse programa quer é ampliar essa oferta de diagnósticos de exames e de avaliação para as pessoas que estejam com suspeita de câncer para que esse tratamento eles possam ter um prosseguimento correto dentro de uma expectativa de você fazer por exemplo diagnósticos mais cedo porque o diagnóstico tardio ele acaba diminuindo e muito as chances de sucesso do tratamento né então são 15 hospitais que devem ser colocados em funcionamento nesse sentido em todo o estado também parcerias com clínicas particulares para que as pessoas tenham mais acesso a esses exames a gente conversava ainda há pouco com o secretário Johnny Bezerra ele disse que esses hospitais já estão hospitais regionais que já pertencem à rede do estado já estão equipados com aparelhos de exames que servem para o diagnóstico de câncer e que agora o que se pretende é que esses tratamentos eles possam ter um segmento mais rápido além de um acompanhamento mais preciso vamos ouvir o que disse o secretário 80% dos paraibanos que conseguem acessar o sistema de saúde para o tratamento oncológico eles infelizmente estão chegando no estadio avançado da doença e o objetivo é justamente fazer esse diagnóstico precoce e agilizar o máximo possível a vida desse paciente então o estado vai pegar na mão desse doente vai ter uma modalidade chamada na regulação chamada enfermeiro navegador e esse enfermeiro acompanha cada paciente desde a sua consulta oncológica qual o próximo passo a passo e esse passo a passo ele é acompanhado pela central de regulação e pelo enfermeiro navegador o nosso objetivo é agilizar dar celeridade nessa consulta desde a consulta a realização dos exames pré-operatórios dos exames que definem o diagnóstico o estadiamento que é a ressonância a tomografia os marcadores tumorais até o usuário ter o diagnóstico definido e aí a partir do estadiamento decidir qual o melhor tratamento pois é a gente conversou com o secretário a respeito disso ele disse a respeito de prazos na verdade ele disse que os equipamentos eles já estão disponíveis para os hospitais e que o início desses diagnósticos já vão começar feitos já a partir dessa semana a gente claro vai continuar acompanhando Obrigado Hebert notícia boa demais para todo mundo que precisa de uma atenção maior ao câncer aqui no nosso estado são 10 e meia em ponto notícia nacional e voltamos com outras notícias para você Repórter CBN Segunda-feira 8 de abril de 2024 O Brasil tem 575 mil médicos ativos segundo o balanço do Conselho Federal de Medicina O contingente resulta numa proporção de 2,81 profissionais para a área da área para cada grupo de mil habitantes O número é um dos mais elevados do mundo e põe o país na frente de nações como Estados Unidos Japão e China Apesar do dado positivo o CFM avalia que existe uma preocupação com o crescimento acelerado e as implicações na formação dos profissionais O conselho informou que observa a criação indiscriminada de escolas médicas no país tem critérios técnicos mínimos o que afeta a qualidade do preparo dos futuros profissionais Seis pessoas morreram e três ficaram feridas num acidente em Goianápolis na região metropolitana de Goiânia É grave o estado de saúde dos sobreviventes As vítimas foram levadas para um hospital de Anápolis As pessoas tiveram traumatismo crânio encefálico e lesões no tórax e abdômen Os veículos envolvidos na batida ainda estão no local do acidente A Rússia lançou 24 drones num ataque contra a Ucrânia nesta segunda-feira As autoridades ucranianas orientaram a população a permanecer em casa Foram atingidas infraestruturas críticas o que gerou poluição do ar A ofensiva foi uma resposta a um ataque dos militares de Kiev contra a cúpula acima de um reator desligado da usina nuclear de Zaporizhia A central controlada pelos russos A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,26% com 127.120 pontos O dólar comercial está em ligeira queda de 0,06% negociado a R$ 5,062 O euro vale R$ 5,486 leve baixa de 0,04% No horário de Brasília 10h33 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Informação CBN João Pessoa Oferecimento Natu House da Allianz É você pronto para viver bem Scrooge Essa batata tá demais Tá, 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 tá Demais Dá muito mais crocante Scrooge Tá demais Dá muito mais gostosa Scrooge Tá demais Essa batata dá Essa batata tá Essa batata tá demais Tá, tá, tá Demais Scrooge A batata dá de São Brás Chega mais Prova aí Scrooge Essa batata tá demais Saiba mais com o Hospital Visão Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam aparecimento de lesões oculares como é o caso da DMRI Degeneração Macular Relacionada à Idade Portanto, não exagere na alimentação Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão Tecnologia e Humanismo a favor dos seus olhos Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha CRM 5494 A vida merece ser vista Enxergar tudo perfeito como ela traz O tratamento merecido que você precisa O Hospital Visão com qualidade faz Hospital Visão Segurança de quem mais conhece Para todos da família O melhor para os seus olhos Hospital Visão O melhor atendimento para você Bairro Expedicionários Fone 3031 4555 Aveia São Brás Apresenta Seu bom dia com muito amor com muita fibra e muito sabor Muita saúde e muita felicidade Chegou Aveia São Brás Chegou Aveia São Brás Que qualidade A São Brás que está na casa da gente Agora tem Aveia Experimente Chegou Aveia São Brás Aproveite esse sabor Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde Há Vida Ap Vida Notre Dame Intermédica CBN João Pessoa 10h35 Imposto de Renda Com Felipe Crisanto Na coluna de hoje Felipe Crisanto fala sobre despesas dedutíveis do Imposto de Renda Olá Caio Olá ouvintes da CBN Sempre um prazer estar aqui com vocês O que são rendimentos isentos e não tributáveis Rendimentos isentos e não tributáveis são aqueles que não sofrem incidência do Imposto de Renda por força de lei ou porque ele não tem um caráter remuneratório e sim indenizatório um exemplo a bolsa de estudos a bolsa de estudos quando ela está ligada a estudo e não serve de remuneração para o trabalho ela é isenta contudo existe a bolsa de estudo dos médicos residentes que ela também está ligada a remuneração pelo trabalho mas pela lei ela é considerada isenta outros exemplos de bolsas isentas as recebidas pelos servidores das redes públicas de educação profissional científica e tecnológica que participem das atividades do Pronatec do Pronatec as diárias elas são isentas trabalhador que recebe diária ora a diária é utilizada para despesas com alimentação pousada em virtude do deslocamento do empregado funcionário ou do diretor para um município diferente do seu se está dentro desses requisitos não é algo habitual ela é considerada isenta porque ela não se incorpora ao salário e ajuda de custo ajuda de custo ela é diferente mas também é isento a ajuda de custo é destinada a ressarcir os gastos com transporte frete locomoção do beneficiário seus familiares no caso que ele é removido de um município para outro município e você poderia perguntar você falou Felipe aí em rendimentos de caráter indenizatório quais seriam esses rendimentos aqueles rendimentos de caráter indenizatório que servem para repor um prejuízo físico ou material ou até de ordem psíquica como dano moral então os danos materiais por perda de danos eles são rendimentos isentos e aí vem logo na cabeça o auxílio doença o auxílio acidente o auxílio doença também é um rendimento isento tá e o auxílio acidente ele é considerado como indenização então ele também é isento do imposto de renda já que a gente está falando de verbas trabalhistas vamos citar outros exemplos o saco do FGTS é isento a multa de 40% do FGTS é isenta do imposto de renda o seguro desemprego também é isento do imposto de renda o aviso prévio indenizado tá e aí uma pergunta clássica o idoso ele tem algum período que ele deixa de pagar imposto de renda tem uma parte que é isenta olha iremos pagar imposto de renda até o fim das nossas vidas a não ser em alguns casos específicos mas o idoso a partir de 65 anos a partir do mês que ele faz aniversário ele tem uma parcela isenta o ano calendário 2023 até abril 1903 por mês a partir de abril 2112 por fim muita gente tem dúvida eu tenho uma doença grave ela é isenta do imposto de renda bem primeiro você tem que analisar na lei quais são essas doenças graves neoplasia maligna cegueira esclerose mútula alienação mental entre outras mas o rendimento que é isento é aquele oriundo do provento de aposentadoria reforma ou pensão então você precisa receber uma pensão ou estar aposentado e ter essas doenças para ser isento mas tem que fazer um procedimento junto a receita para solicitar a isenção muito obrigado e até a próxima próxima segunda Felipe Crisanto está de volta com a coluna imposto de renda tirando dúvidas você que tiver dúvida específica sobre seu imposto de renda pode mandar para a gente no 98132 4088 agora são 10h40 assunto em alta nesse momento usuários da internet estão acompanhando com apreensão inclusive o embate entre Elon Musk dono do X antigo Twitter e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em torno das decisões que envolvem a suspensão de perfis nessa rede social o bilionário foi incluído ontem por decisão do ministro no inquérito das milícias digitais e terá a conduta investigada pelo STF depois de criticar decisões morais e prometer desobedecê-las a pergunta que milhares de usuários fazem nesse momento é que impactos esse embate jurídico vai trazer para a internet no Brasil ou até para uso do X então para falar sobre esse assunto nós conversamos agora com advogado e professor André Massiglia especialista em liberdade de expressão e direito digital conselheiro do CONAR e doutorando em direito pela Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo professor seja muito bem-vindo ao CBN João Pessoa bom dia Caio é um prazer falar contigo e com a sua audiência vou começar te perguntando então professor que implicações esse embate pode provocar no uso ali no dia a dia das redes sociais no Brasil especialmente do X olha a inclusão do Musk no inquérito não vejo que possa causar nenhum prejuízo ao usuário mas o eventual descumprimento de ordens judiciais por parte da plataforma do Musk quer dizer se ele reativar os perfis que hoje por ordem judicial estão excluídos aí sim é possível que numa escalada de descumprimento depois de uma multa de 100 mil reais que foi arbitrada condicionalmente quer dizer se isso se esse descumprimento for feito recorrentemente reiteradamente é possível que de alguma forma haja a suspensão da plataforma ou dos serviços da plataforma no Brasil já aconteceu nós já tivemos casos assim em relação ao Telegram e até mesmo o Whatsapp no Brasil em anos anteriores pois é o dono do X X ou antigo Twitter o Elon Musk promete descumprir decisões judiciais com base no que chama de censura quais consequências exatamente poderiam acontecer o senhor falou em multa mas pode o aplicativo sair do ar no Brasil por exemplo se ele continuar descumprindo ou estiver nessa escalada não deveria entendo eu que uma ordem de suspensão dos serviços no Brasil é uma ordem não só desproporcional a um descumprimento judicial como é uma ordem sensória porque no momento em que a plataforma descumpre uma ordem judicial e você suspende o serviço da plataforma inteira você prejudica não a plataforma mas o usuário aquele usuário que está usando a ferramenta de forma adequada para veicular inclusive a sua liberdade de expressão individualmente profissionalmente a própria imprensa que hoje tem parte significativa da sua audiência dentro das redes sociais quer dizer todas as pessoas acabam sendo punidas em razão de uma postura de uma conduta da plataforma o judiciário precisa ter um bom senso e não punir quem não tem nada a ver com o descumprimento então a ordem nesse caso é sensória mas pode ser feita se a multa não for suficiente para que as ordens deixem de ser cumpridas é possível que eventualmente isso aconteça não acho que vai acontecer logo não acho que vai acontecer de uma hora para outra e também não acredito que aconteça para sempre o cancelamento da plataforma essa suspensão ela seria apenas para que a ordem judicial da exclusão dos perfis se restabeleça a justiça faz certo de acordo com sua opinião em regulamentar de alguma forma enquanto não há essa regulamentação pelo congresso nacional e está à frente por enquanto ou há um invasão ali de competências olha cara esse é um ponto importante na verdade muito dessas decisões que nos passam insegurança jurídica ou que proporcionam algum tipo de instabilidade aos usuários se dá em razão do judiciário não aguardar o debate necessário a se ocorrer no legislativo que é o lugar adequado para se discutir regulação da internet e passar por cima desse debate no legislativo e fazê-la própria de acordo com a sua própria cabeça a legislação que entende adequada quer dizer de alguma forma nós temos hoje leis que protegem o usuário leis que protegem a exclusão de perfis e essas leis são desrespeitadas pelo judiciário porque ele está descontente com essas leis agora então se ele está descontente ele precisa guardar que essa discussão seja feita no legislativo e não criar novas leis e aplicá-las como bem entender isso gera uma insegurança uma instabilidade indesejáveis para o direito e para o usuário se o Twitter for suspenso no Brasil hipoteticamente professor vai ser um crime usar VPN para acessar o conteúdo dessa rede social pois é essa é uma outra boa pergunta na última vez em que houve essa suspensão dos serviços de uma plataforma na ordem e havia inclusive a inclusão de que se utilizar o VPN seria uma forma de burlar o descumprimento então se o usuário a ordem era para a plataforma ser suspensa se o usuário utilizasse o VPN o próprio usuário poderia ser punido por descumprir a ordem que era destinada à plataforma quer dizer a gente vai chegando num ponto em que é quase uma perseguição ao usuário que quer enfim de alguma forma se manifestar nas plataformas então é possível que isso se repita proibisse inclusive o acesso ao VPN por se entender uma forma de burlar a determinação judicial e com isso punir o próprio usuário não mais a plataforma queria agradecer a participação do professor André Massiglia que é especialista em liberdade de expressão e direito digital conselheiro do CONAR e doutorando em direito pela Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo professor muito esclarecedor a sua entrevista espaço sempre aberto para você voltar aqui no CBN João Pessoa um abraço e ótimo dia obrigado Caio um abraço um abraço a todos vocês 10h47 intervalo a gente volta com o CBN Universidade vai falar sobre doenças infecciosas você sabia que maior parte delas ou grande parte tem origem animal pois é vamos falar sobre isso tem esporte também com Iaco Lopes hoje daqui a pouco tem notícia com o giro de notícias então programa muito cheio muito informativo até o meio dia então te convido sai daí não senão você vai perder CBN João Pessoa oferecimento Onde Há Vida AP Vida Notre Dame Internédica nossa rede própria e integrada abre as portas de uma saúde completa para milhões de brasileiros da prevenção ao tratamento acreditamos numa saúde de qualidade por isso temos planos que cabem no seu bolso a partir de 125 reais acesse apvida.com.br onde há vida AP Vida Notre Dame Intermédica oferta válida para João Pessoa ANS 368253 RT Dr. Francisco Floriano Delgado Pedigão CRM CE 4953 ANS 359017 RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque CRM 40137 na R1 tecnologia entendemos que cada profissional tem necessidades únicas nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa seja para um escritório em casa uma empresa ou para fins educacionais nós temos a solução em informática perfeita para você nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender as suas necessidades específicas estamos na avenida Dom Pedro II 963 ou entre em contato 3022 3150 o dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53 agora que você está comigo tudo faz muito mais sentido eu vejo o mundo colorido a vida ganha mais sabor quero viver com você quero você sempre perto a gente combina demais a gente junto sempre dá certo Café Blend só faço com você CBN João Pessoa 10h49 CBN Universidade você sabia que boa parte das doenças infecciosas tem origem animal embora não seja uma consequência direta elas se manifestam por causa da relação entre a saúde humana animal e do meio ambiente na reportagem do quadro CBN Universidade as estudantes de jornalismo da UFPB Ana Lima e Tayane Tavares explicam essa relação e como ela interfere na saúde como um todo Música 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 Doença de chagas gripe suína e covid-19 O que elas têm em comum A resposta é simples Todas podem ser transmitidas entre animais e humanos e o meio ambiente é o ponto de encontro O médico veterinário Glenisson Dias do Centro de Triagens de Animais Silvestres explica essa relação A zoonoses é quando ela é transmitida de animal para animal no caso a gente considera dos vertebrados por exemplo uma doença que o humano ele pode transmitir para o cachorro o cachorro pode transmitir para o ser humano ou saguim ou aves ou museus mas sempre essa transmissão de vertebrado para a vertebrada no caso da dengue a dengue ela vai ficar um ser humano que está infectado com o vírus vai desenvolver ali entre 4 a 10 dias vai ter a reprodução do vírus no mosquito e depois ele vai ficar transmitindo para o resto da vida pensando nisso o conceito de saúde única visa promover estratégias de integração de serviços é o que conta o médico veterinário José Cecílio a saúde única ela representa uma visão integrada que considera a integração entre saúde humana saúde animal e saúde ambiental segundo a Organização Mundial da Saúde cerca de 60% das doenças humanas tem em seu ciclo a participação de animais portanto são zoonóticas assim como 70% das doenças emergentes e reemergentes José Cecílio é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba ele reconhece os impactos ambientais e reforça outra perspectiva a principal forma de diminuir os efeitos de surgimento de novas zoonoses e minimizar o desgaste ambiental é o investimento em políticas públicas de saúde que apoia abordagens preventivas de saúde integrada no cenário de surgimento e disseminação de doenças zoonóticas e vetoriais a questão do desequilíbrio ambiental ganha relevância é como explica Glenderson a questão da dengue como de outras doenças é porque além da questão da própria parte de saúde pública vacina tratamento isso tudo a gente tem uma questão social e uma questão ambiental envolvida Nina Torrales é residente no programa de residência multiprofissional em saúde da família e comunidade ela explica como a atuação da medicina veterinária ajuda no enfrentamento de doenças infecciosas com atividades específicas como diagnóstico vigilância e monitoramento de zoonoses estudos comparados intercâmbios de informação de saúde humana e animal substâncias tóxicas de veneno de animais inspeção de alimentos e vigilância sanitária e atividades multiprofissionais e interprofissionais reportagem Tayane Tavares produção Ana Lima a edição é de Guilherme Valentim e a orientação da professora Patrícia Monteiro agora são 10 horas e 53 minutos mais um intervalo voltamos com o esporte a Colope já está chegando aqui no estúdio trazendo tudo que é notícia aquele resumão do fim de semana para você não sai daí CBN João Pessoa oferecimento Onde Há Vida App Vida Notre Dame Intermédica um bate-papo legal um ambiente aconchegante especial um cappuccino um café saboroso e as delícias do menu regional São Brasco Offshop seu ponto de encontro para momentos especiais São Brasco Shop seu ponto de encontro para momentos especiais CBN João Pessoa 10h54 Momento do Esporte Falei que ia ser rapidinho foi mesmo só deu tempo de Iago sentar Iaco sentar aqui na minha frente já voltamos com o esporte Iaco muito bom dia para você Bom dia Caio bom dia a todos os ouvintes você vem foi voando né foi voando e a final do campeonato paraibano primeiro jogo que foi um jogo foi truncado truncado parece que deixaram a emoção para o próximo eu acho que foi acho que os times eles em campo eles se acertaram em segurar o 0x0 porque chance de gol não teve praticamente as defesas estavam boas é isso? é os dois times se estudando o ataque estava fraco foram os dois eu acho que um pouco dos dois as defesas bem postadas também o calor de Souza o Botafogo no caso sentiu um pouco mais o calor claro os jogadores do Souza já estão acostumados então para eles isso não interferiu em tanta coisa o gramado do Marizão também é um pouco diferente do gramado aqui do Almeidão então para os jogadores do Botafogo também sentem essa diferença que é natural em jogos fora de casa por isso então que foi um resultado bom para o Botafogo esse 0x0 para o Souza não é de todo mal porque também vai vir para o segundo jogo aqui em João Pessoa se vencer para 1x0 é campeão e aí vai muito provavelmente vir para cá se defendendo então explora ele contra-ataque faz um golzinho acabou-se campeão e tchau e algo muito legal também Caio dessa final é que a cidade de Souza ela estava respirando a final do Paraibano eu estava lá eu e Matheus Aquino na reportagem da transmissão da TV Cabo Branco e também da TV Paraíba e além da cidade de Souza estar respirando a final algo muito interessante muito bonito que a gente viu lá foram as duas torcidas juntas confraternizando bebendo junto aquela resenha pré-jogo pessoal brincando junto tanto antes quanto depois do jogo então isso é muito legal muito interessante a gente destacar porque é muito importante para o nosso futebol a gente incentivar essa paz porque a rivalidade é dentro de campo e foi assim inclusive em campo teve ali não briga mas uma confusãozinha entre os jogadores que é normal também coisa de jogo mas entre as torcidas aquela paz aquele respeito que é o que importa mesmo pois é a gente ficou feliz em ver isso realmente das torcidas já comentamos várias vezes quando tem bons exemplos inclusive o Carco estava mostrando que Everton Corrêa fez um ao vivo aí tinha um torcedor do Botafogo que estava conversando com o sobrinho dele que estava em Souza torcendo pelo Souza e estavam fazendo essa troca de mensagem ali e vídeo e o bom a boa rivalidade o esporte tem que ser assim quando passa disso já vira algo criminoso e a gente não está aí para apoiar esse tipo de prática e recentemente só para encerrar esse ponto do campeonato paraibano muito recentemente na semana passada a gente teve um ataque ao ônibus de torcedores do Souza após a classificação do Souza contra o 13 quando esses torcedores foram voltar de Campina Grande para Souza e aí jogaram pedra no ônibus um torcedor ficou gravemente ferido então assim foi muito interessante poucos dias depois a gente vê essa paz entre as torcidas um clima muito agradável lá que imagino que vai se repetir aqui em João Pessoa aí o Botafogo não tem nem muito tempo para descansar né Iaco já vai enfrentar o CRB na Copa do Nordeste tem tempo não foram só dois dias de descanso aliás vão ser né dois dias de descanso para o Botafogo ontem mesmo o time já viajou para Maceió já está em Maceió hoje vai treinar e aí amanhã já tem decisão pela Copa do Nordeste é uma decisão atrás da outra para o Botafogo é um jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste então é um jogo muito importante tanto importante esportivamente falando quanto financeiramente porque se o Botafogo passa de fase é ali meio milhão de reais que vai para o bolso do time um valor importante e só que assim muito provavelmente o Botafogo não vai com força máxima porque não tem condições físicas para isso né então acho que deve ser um time meio misto e aí o foco mesmo do Botafogo é a final do Paraibano no próximo sábado então deve ser aquele time misturado e amanhã de noite às 8 horas no estádio Rei Pelé em Maceió manda do CRB quem vencer o jogo avança de fase jogo único e se ficar empatado o jogo vai para os pênaltis até porque viagem desgasta muito o jogador você está ali já tem um jogo intenso você faz já vai direto numa viagem já chega já tem que treinar e se não tiver foco na final a pessoa pode acabar lesionando pode acabar cansando então tem essa previsibilidade de ter um time mais misto mais misturado aí seria o que o pessoal da reserva com o time titular viria alguém da base como é a situação do Botafogo só para contextualizar o Botafogo jogou terça-feira em Campina Grande já no sábado já jogou em Souza que é uma viagem muito longa de João Pessoa para Souza são 7 horas de viagem no caso eles foram de ônibus talvez até 8 se brincar dependendo da velocidade então eles foram na quinta-feira treinaram na Seja para sentir um pouquinho do clima aí no domingo já eles já pegaram um avião de Campina Grande ou de Cajazeiras não sei exatamente da cidade que eles saíram mas para Maceió e hoje vão treinar então assim é uma rotina muito louca quem viaja muito sabe não dorme bem e para jogador é muito importante ter esse sono regular alimentação também fica um pouco diferente são climas diferentes por mais a pessoa sempre acha que o Nordeste é o Ligone mas não é climas totalmente diferentes de uma pessoa para Maceió então assim não vai ser fácil Botafogo muito provavelmente time misto é isso duas da tarde CBN Esporte Clube com todas as notícias do esporte e um abraço para você obrigado valeu 11 horas em ponto repórter CBN voltamos já já repórter CBN segunda-feira 8 de abril de 2024 o secretário executivo do Ministério da Fazenda Dário Durigan afirmou que os dividendos de companhias como Eletrobras Caixa e Petrobras são relevantes para o esforço fiscal do governo ele afirmou no entanto que a visão do Planalto sobre o tema precisa respeitar as regras do mercado Dário Durigan abriu hoje um evento realizado pelo Jornal Valor Econômico na cidade de São Paulo subiu para oito número de mortos num acidente em Goianápolis na região metropolitana de Goiânia duas pessoas que tinham sido levadas para um hospital de Anápolis não resistiram aos ferimentos um dos sobreviventes permanece internado em estado grave os veículos envolvidos na batida ficaram destruídos nove candidatos do concurso que seleciona soldados para a Polícia Militar do Rio de Janeiro foram detidos ao chegarem ao local de prova no domingo eles tinham mandados de prisão em aberto e eram monitorados pela PM um dos homens é acusado de homicídio o caso aconteceu em Belfort Roxo na Baixada Fluminense em 2016 117 mil candidatos disputam duas mil vagas um homem foi preso depois de chamar um segurança de macaco na final do campeonato mineiro ele confirmou os xingamentos e afirmou que estava revoltado com o resultado da partida o Atlético Mineiro se sagrou pentacampeão ao bater o cruzeiro por 3 a 1 a Jordânia enviou uma ajuda humanitária para Gaza depois da abertura de uma passagem terrestre mais de 100 caminhões partiram de Amã com alimentos básicos como arroz e farinha é o maior comboio enviado pela Jordânia desde 7 de outubro quando começou a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas Norar de Brasília 11 e 2 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde Há Vida Ap Vida Notre Dame Intermédica CBN João Pessoa Apresentação Caio Ismael 11 horas 3 minutos de volta com o CBN João Pessoa o programa de notícias das suas manhãs Você que está chegando agora nesse finzinho de manhã está preparando o seu almoço está ligando o radinho no carro para fazer o seu traslado para onde você estiver indo em casa mesmo com o seu radinho ou conectado com a gente no seu celular no aplicativo de rádio ou no CBN João Pessoa ponto com na verdade CBN Paraíba tá é porque eu estou acostumado com o site antigo mas esquece isso é que CBN Paraíba ponto com ponto br lá inclusive lá inclusive você pode nos assistir já estou dando um tchauzinho aqui para você que está nos assistindo nesse momento pelo CBN Paraíba ponto com ponto br vou abrir aqui a câmera para você ver que João Paulo Medeiros está aqui aperreado fazendo matéria de política que é a hora toda na apuração dos bastidores Denise Delmiro que já está por aqui para falar já já sobre vários assuntos Renan Mesquita Felipe Nunes pessoal lá dentro também fazendo apuração não dá para ver Luciano Cabral mas está aqui comigo também sempre coordenando aqui toda a parte técnica enfim equipe pronta para te receber para te informar para conversar com você então antes de eu continuar nos assuntos aqui quero registrar a sua participação você ouvinte que manda aí mensagem com tanto carinho no 98132488 tem a Tereza bom dia Caio semana abençoada para toda a equipe nota mil obrigado Tereza um abraço para você Alex Araújo também bom dia bancada já mandou um cafezinho aqui hoje viu Alex cheguei com sono já tomei três xícaras agora que eu estou acordando agora obrigado aí o Edinaldo Pereira Ferreira inclusive Edinaldo quando eu fui fazer um ao vivo para o JPB2 encontrei com ele lá na Praça da Paz e disse Caio eu lhe escuto sempre mandou aqui uma matéria do G1 falando o seguinte litoral da Paraíba tem 26 trechos de praias impróprias para banho ele fala Caio até quando Manaíra Cabo Branco e Bessa vão ficar condenadas a poluição Manaíra já deveria entrar para o Guinness Book está aqui dizendo e mandou a lista para a gente inclusive quando eu encontrei com o Edinaldo lá na Praça da Paz ele falou Caio porque a prefeitura ainda não colocou nesses trechos placas explicando que as praias estão impróprias para banho ele até falou que teve uma atriz que veio fazer a Paixão de Cristo né tirou foto fez vídeo tomando banho com a família lá na Praia de Tambaú de Manaíra num trecho que é assim quem mora em João Pessoa não toma banho lá porque sempre foi imprópria para banho mas não tem sinalização então qualquer turista que chega vai lá e pode inclusive se contaminar de alguma forma então atenção prefeitura já fica esse pedido do Edinaldo que se coloque o mínimo placas de sinalização quando as praias estiverem próprias ou impróprias para banho porque isso é saúde pública o Marcos Costa bom dia para todos os ouvintes do programa quero dizer que hoje é o dia mundial do braile uma forma de leitura para os deficientes visuais e como é importante né Marcos muito obrigado por fazer esse registro importante demais Rafael Jaburu Caio os termos de uso de um aplicativo pode se sobrepor a constituição do país porque está parecendo que pode está ele falando aqui sobre a briga né da justiça brasileira o STF com o Elon Musk que é o dono do antigo Twitter obrigado Rafael pela participação seu Wagner também o Henrique Júnior Caio bom dia peço escusas de comentar sobre a polêmica com a plataforma X vai que o ministro esteja ouvindo o CBN João Pessoa e queira me incluir no processo vivemos em tempos estranhos está aqui o Henrique fazendo essa brincadeira com essa situação obrigado Henrique um abraço Lucy Paz Caio bom dia sobre a habilitação social quem foi classificado mas não saiu na primeira chamada terá uma segunda chamada o site não informa direito e as datas não batem Lucy não tenho essa informação para você agora mas vou passar nesse momento para a produção assim que tiver já respondo você aqui no WhatsApp tá bom Matheus Gadelha também o Pedro Silva sobre o X só não pode ter censura a nenhum tipo de pensamento ou liberdade de fala e suspender contas de pessoas é um tipo de censura eu acho que o fator ah e aí ele já mudou de assunto aqui já é outro ele falando do calor do jogo do Souza né e a Colop falou do calor ele disse que acha que o calor não ajuda ninguém porque a maioria dos jogadores do Souza não é de Souza obrigado Pedro pela participação Zulu Neves bom dia nada melhor do que receber os parabéns de um vascaíno pelo título do meu mengão no Carioca não quero nem saber se é de outro estado não me neguem por favor não entendi direito é para eu dar parabéns para o mengão Zulu como eu não estou para time nenhum parabéns parabéns para o Flamengo parabéns para o Vasco quem pedir parabéns aqui eu estou dando parabéns fique tranquilo obrigado Zulu pela participação e tem o Antônio Júnior dizendo bom dia a faixa para a ciclovia da Rui Carneiro vai ser desativada também não sei te informar exatamente mas eu acredito que Antônio eles estão justamente diminuindo aquele canteiro central para que haja a faixa das bicicletas e mais uma faixa para os carros porém eu vou também te confirmar essa informação daqui a pouco 981-324-88 também tem pessoal participando no Youtube o Isaac bom dia aos apresentadores ao deputado Luiz Couto também a Sol Lima enfim obrigado pela participação de todos os ouvintes que estão sempre ligadinhos comigo nos acompanhando durante toda a manhã das nove ao meio dia falei demais não foi? vou chamar alguém para me ajudar a falar um pouquinho são nove nove não onze e nove Giro de Notícias Denise Delmiro pelo amor de Deus me ajude aqui que eu já falei muito a gente que se encontrou nesse nesse sábado lá no Circuito Comunidade em Mangabeira foi massa demais não foi não muito massa amei ver o povo amei abraçar o povo foi muito legal antes de mais nada de trazer as notícias de hoje JPB1 quero agradecer aos ouvintes da CBN que estiveram lá pertinho com a gente a gente passou a semana acho que semanas falando disso aqui e o público compareceu olha e Mangabeira deu show muito obrigada para todo mundo que participou junto com a gente e hoje tem reportagem claro especial no JPB1 mostrando todos os bastidores como foi que bairro que bairro parabéns povo acolhedor demais amei mas bora lá para os assuntos do dia a gente sempre avançando nas informações a CBN traz e a gente avança hoje mais cedo Caio Ismael já conversou aqui com a delegada sobre esse caso de um vídeo que está circulando nas redes sociais de um influenciador digital com algumas mulheres e ele está sendo investigado e elas também por atentado ao pudor a polícia já está sabendo dessa história foi um passeio pela orla da capital com as mulheres sem roupas e a gente vai debater sobre isso tem a liberdade individual de você fazer o que você quiser na sua casa ou no seu quarto e quando você está no meio da rua em público já é outra história aí vai ter que passar a responder sobre isso esse vídeo é recente mas está circulando agora nas redes sociais e é claro que a gente vai avançar vamos ouvir também o secretário de segurança sobre isso ele vai estar com a gente ao vivo hoje para falar também desse terror que anda na nossa região metropolitana né Caio a gente falou sobre isso no início do programa assustador teve um balanço que o Zula trouxe para a gente de quantidade de mortes na região metropolitana que é absurda nesse início de ano as casas incendiadas não foi isso foi o mais recente começou como e a gente vem acompanhando bandidos entre bandidos facções e claro que a gente vai acompanhando de repente crianças inocentes no meio uma criança que morreu baleada outra que sofreu tiro aí daqui a pouco o policial que estava ali tentando o sargento Romário na última sexta-feira numa ação infelizmente morreu e agora famílias expulsas casas incendiadas as pessoas sem nenhum tipo de tratamento de respeito tem uma imagem muito forte que o JPB1 vai trazer de um triciclo aquele de criança de dois, três aninhos que eles gostam de pedalar queimado dentro de uma casa então quer dizer numa dessas casas então tinha famílias tinham crianças que passaram esse terror na madrugada de hoje e claro ninguém gostaria de passar por uma situação dessa de ser expulso da própria casa e ainda ter a casa incendiada de acordo com o corpo de bombeiros como foi falado um grupo criminoso que dominou o tráfico na região teria feito isso e a gente vai trazer infelizmente os detalhes dessa ação tem notícia de Guarabira também no brejo temos um vídeo que mostra um esfaqueamento no meio da rua uma imagem impressionante um homem está numa moto quando do nada vem outro rapaz que chega num carro e o esfaquei a gente vai trazer essa história também e tem comunidade como sempre o JPB1 de mãos dadas com você lutando pela comunidade a gente pega o assunto e luta até um fim o caso de hoje é no distrito industrial numa rua que a obra deu uma curva não continuou a ladeira era até o fim aí foi só até o meio e o resto da rua ficou como? isso acontece tanto viu Denise lá no Bessa tem o pessoal então que mora numa rua assim ou vê uma perto assiste o JPB porque já sabe qual vai ser a solução se vai ter a solução se não vai como cobrar já tem aí o caminho pois é a gente foi atrás da secretaria de infraestrutura de João Pessoa já conversei hoje cedo com o secretário Luciano Pereira mandar bom dia aqui pra ele e ele me passou a informação direitinho do que dizer pra essa turma dessa rua a gente vai mostrar tudo isso de 15 pra meio dia Caio perfeito Denise obrigado pela participação bom programa pra você valeu agora são 11 horas e 13 minutos agora são 11 horas e 13 minutos o diretor, ator e escritor de teatro Geraldo Jorge morreu ontem aos 79 anos em João Pessoa ele foi um dos criadores e coordenador do grupo Tenda um dos principais e mais importantes grupos teatrais aqui da Paraíba Zuila Davi Oi Caio bom dia pra você bom dia aos ouvintes da Rádio CBN viemos agora com informações sobre a morte do ator diretor de teatro e autor Geraldo Jorge de Lima mais conhecido como Gegê no meio do teatro Geraldo tinha 79 anos e morreu ontem no fim da tarde em casa onde morava com as irmãs no bairro de Jaguaribe aqui na capital ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória ainda foi chamado do SAMU mas infelizmente ele não resistiu e morreu Geraldo teve uma vida inteira de dedicação ao teatro paraibano participou inclusive na década de 70 da fundação do grupo de teatro Tenda que ao longo de décadas se dedicou ao teatro infantil a produções locais e também a formação de plateia e de atores e atrizes paraibanas ele inclusive teve vários anos de dedicação também a formação de novos atores com oficinas de teatro com cursos que ele proporcionava de forma gratuita para os alunos e desde a pandemia segundo familiares que o Geraldo tinha se afastado do teatro por conta das limitações da idade nós conversamos no velório que acontece no cemitério lá no José Américo com a sobrinha e a filhada de Geraldo a Catiene que falou um pouco sobre a trajetória do tio e do padrinho vamos ouvi-la é falar do meu tio é falar de alegria ele que todos esses anos se dedicou ao teatro a fazer todos rirem fazer todos dar muita gargalhada quem conviveu com o Geraldo Jorge conhecido muito por GG pelos bastidores do teatro ele nos deixa assim o coração cheio de conforto por ter deixado muita alegria muita gargalhada e muita esperança de não deixar o teatro morrer ele adorava o que fazia ele sentiu muito porque a gente proibiu ele de ir para o teatro dar as aulas né por conta da pandemia mas o que ele deixa é um legado de muita arte arte cultura e para a gente da família ele era mais do que um tio era um pai a gente ele não tinha filho então todos os sobrinhos eram filhos dele então ele deixa muita vai deixar muita falta mas também a falta a gente sabe que é uma falta de alegria de descanso né para todos nós o enterro do ator diretor e autor de teatro Geraldo Jorge está marcado para as 4 da tarde no cemitério em José Américo Zula Davi para a CBN agora são 11 horas e 16 minutos de acordo com o hospital de emergência e trauma aqui de João Pessoa em um mês menos de um mês três crianças foram baleadas na região metropolitana da capital essa violência provoca consequências sociais e psicológicas para essas crianças a gente entende melhor na reportagem de Denison Vasconcelos um menino de 10 anos foi acertado por um tiro de raspão no braço ele foi encontrado chorando pela polícia militar que prestou socorro e o encaminhou ao hospital de emergência e trauma de João Pessoa na unidade de saúde a criança passou por procedimentos médicos de emergência e recebeu auto-hospitalar durante a manhã de ontem esse caso de violência não foi o único que atingiu crianças ou adolescentes em 2024 na Grande João Pessoa 28 menores de idade vítimas de arma de fogo foram socorridos para o hospital de emergência e trauma que é referência para casos assim em todo o ano passado foram 78 casos de crianças e adolescentes feridos a bala no caso de ontem na cidade de Bahia o menino atingido de raspão ficou ferido na mesma ação criminosa que vitimou a mãe dele situações como essas podem causar traumas irreversíveis se não houver tratamento e atenção adequadas é o que explica o psicólogo Vinícius Gouveia tem alguns efeitos psicológicos profundos e duradouros que vale a pena salientar a gente fala muito do estresse pós-traumático então esse é um primeiro elemento que é recorrente que vai ser consequência dessa experiência e proveniente dele há essa o que a gente entende do estresse pós-traumático é justamente a criança estar revivendo essa experiência desse estresse então tendo picos de tensão e de ansiedade que aí vão provocar os sintomas de flashback de reviver de pesadelos de ansiedade extrema de medo constante essa criança vai perder o senso de segurança dela a partir do momento que ela vivencia algo assim perdendo esse senso de segurança ela perde um pouco da noção do que é seguro onde é seguro estar com quem é seguro estar e isso prejudica fortemente principalmente nas idades iniciais dos 5 10 anos por aí isso prejudica fortemente o desenvolvimento dessa criança para o professor Gustavo Batista especialista em segurança pública além dos riscos à saúde psicológica existe a repetição da violência em que a criança pode reproduzir esses mesmos comportamentos há um aprendizado social acerca da violência então a gente é muito produto dessa socialização das brincadeiras de infância daquilo que a gente passa dentro da nossa socialização e aí há um aprendizado também para a violência essa questão que os teóricos que trabalham com a teoria do aprendizado social fazem menção de que é necessário que a gente crie contextos de socialização mais pacíficos onde haja realmente o estímulo a ações que envolvam cultura esportes lazer promoção educacional exatamente para se evitar que esses contextos sejam desvirtuados aquilo que se aprende dentro desse contexto de violência acaba às vezes se reproduzindo na relação doméstica na relação do trabalho e em outras relações em outros contatos sociais o professor Gustavo ainda comenta a recorrência de casos assim dentro de zonas periféricas em que muitas vezes a sociedade faz menção a vítimas de balas perdidas é uma bala que não é tão perdida assim porque ela encontra quase sempre aqueles mesmos alvos pessoas pobres negras periféricas de bairros mais afastados dos serviços públicos e de acesso também a todos os outros bens inerentes a uma vida social adequada que envolve também áreas de lazer centros comunitários a presença de escolas e etc então isso de fato vem se repetindo muito no Brasil todo não é uma questão apenas aqui da Paraíba reportagem Denison Vasconcelos agora são 11 horas e 21 minutos mais uma pausa no CBN João Pessoa mas você sabe né é rapidinho não sai daí porque voltamos com outras notícias vamos falar sobre tratamento de câncer também sobre Enem concursos informação importante para você CBN João Pessoa oferecimento Natu House da Allianz é você pronto para viver bem CBN a rádio que toca notícia isso mesmo na clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até as 21 horas nas unidades peça altiplano e ecomedical responsável técnico doutor Leonardo Fontes CRM 4811 Marcas e Patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil acesse mavip.com.br faça o registro de sua marca sem sair de casa proteja sua marca de forma rápida segura e sem burocracia acesse mavip.com.br a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil São Brás é o nome do nosso café São Brás é o sabor que a gente quer sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz sabor que desperta sabor que combina sabor que alegra e joga pra cima sabor que impressiona sabor que emociona sabor que nos anima café São Brás o sabor que mexe com a gente São Brás CBN João Pessoa 11h23 falta um mês para a prova do concurso nacional unificado também conhecido como Enem dos concursos quem aí já se inscreveu? Pois é tem que ficar atento Denison Vasconcelos conversou com um especialista que deu dicas pra quem deixou os estudos pra última hora mas ainda dá tempo vai o modelo inédito de concurso implantado pelo governo está marcado para acontecer no próximo mês na Paraíba são mais de 30 mil inscritos no Enem dos concursos que vai preencher 6 mil vagas em instituições federais com salários que podem passar de 20 mil reais e a menos de 30 dias para as provas tem gente se perguntando ainda há tempo para correr atrás e fazer uma boa prova? quem deixou pra se preparar de última hora precisa ficar atento e ser estratégico é o que explica a especialista em concursos Séris Rabelo quem já estudou alguma vez consegue revisar para a prova através da resolução de questões vai conseguir vai ser suficiente através da resolução de questões então consegue sim o que a pessoa faz nessa hora? não estuda mais por vídeo aula não estuda mais por doutrina lei seca não vai pegar as questões da banca organizadora e vai resolver as questões dá tempo é que eu chamo de UTI o último atendativo do indivíduo a previsão da especialista em concursos públicos é a presença de textos de apoio extensos e necessita de ritmo e consciência da gestão de tempo do candidato na reta final é preciso calma na véspera da prova nós vamos fazer o seguinte relaxar mentalizar fazer meditação descansar se alimentar bem comer comida leve eu sempre digo se alimentar bem não é comer muito é comer certo descansar e nada de show de madonna já me perguntaram professora eu posso ir pro show de madonna pode não quando você tiver concursado você pode comprar o ingresso pro show que você quiser mas você não vai pro show de madonna esse ano porque no fim das contas o que vale é se eu estudei tudo eu preciso ficar tranquila porque eu sei que eu fiz meu melhor e se eu não estudei nada por que que no dia da prova eu vou ficar nervoso não é verdade não vou reportagem Denison Vasconcelos agora são 11 horas e 25 minutos mais um intervalo rápido voltamos com outras notícias pra você daqui a pouco cbm a rádio que toca notícia nasce credo e credune seu dinheiro rende mais conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família fale conosco através do número 83 21 01 70 00 e converse com um de nossos consultores siga nosso instagram arroba se crede credune pb se crede credune vem ser dono São Brás é o nome do nosso café São Brás é o sabor que a gente quer sabor que traz o dia que deixa a gente muito feliz sabor que desperta sabor que combina sabor que alegra e joga pra cima sabor que impressiona sabor que emociona sabor que nos anima café São Brás o sabor que mexe com a gente São Brás cbm João Pessoa up e o 11 horas 28 minutos, estou aqui com o nosso time de política, João Paulo Medeiros e Felipe Nunes. Felipe, você tem novidade? Tem algo que chegou aí dos bastidores para você? Oi Caio, sim, temos novidades, como a gente trouxe mais cedo, o governo do estado lançou hoje o programa Paraíba contra o Câncer, mas nesse evento institucional, o que dominou mesmo, além da pauta institucional, foi as informações da política de Campina Grande, viu? Tem novidade, tem novidade, o governador João Azevedo foi questionado sobre como está a definição do grupo lá na Rainha da Borborema, em oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima, e ele disse que espera, na verdade, que aguarda uma definição do deputado Romero Rodrigues, mas que apesar desse ato aí, de Romero, desse silêncio, o grupo governista já tem um nome pronto, que é o do secretário de Saúde, Johnny Bezerra, que inclusive foi quem comandou esse evento institucional hoje pela manhã. Vamos ouvir o que disse o governador João Azevedo acerca do cenário em Campina Grande. Nós temos uma pré-candidatura que é a de Johnny, já está posta, esperamos que haja uma definição com relação a Romero, mas é Romero que decide, não sou eu, e eu não tenho, evidentemente, nem como, nem irei exigir ou pressionar de qualquer forma, não me cabe isso, mas é uma decisão que eu acho que, segundo ele, informações, que em junho estará decidindo a sua posição. O governo não vai esperar para a junho? Não, o governo não, o governo tem uma pré-candidatura e está fortalecendo essa pré-candidatura. Se você olhar a nossa nominata de vereadores em Campina Grande, é uma das melhores da história. Vamos sim, para fazer o número maior possível de vereadores e ter essa sustentabilidade para uma disputa. A palavra do governador João Azevedo, João, e quem também respondeu sobre esse mesmo questionamento foi o secretário de Saúde, Johnny Bezerra, que é o nome lançado pelo PSB como postulante à Prefeitura de Campina Grande. O nome já está na rua, a posição tem vários pré-candidatos, o nosso PSB tem se fortalecido, na formação da janela partidária agora, no fechamento da janela, formamos um grande time, o PSB tem três vereadores de mandato, com perspectiva de eleger cinco vereadores, outros partidos que compõem também a nossa base, como a AG, a Rede, a Federação, o PP, o PSD. Todos os partidos saíram fortalecidos com perspectiva de eleger, sim, a maior bancada e a gente tem essa perspectiva de, até o final do mês, possa ter esse candidato da posição definido para que o governador João Azevedo possa estar aí lançando o nome que vai representar as oposições em Campina Grande. Está aí, João. É, Filipe, o PSB realmente cresceu um pouco, agora dizer que não está esperando pelo ex-prefeito Romero Rodrigues é demais. É fato que está, né? É fato que está. A gente comenta isso já já, são 11h30. Repórter CBN Segunda-feira, 8 de abril de 2024. O Brasil tem 389 escolas médicas. A informação está no balanço do Conselho Federal de Medicina. É a segunda maior quantidade do mundo. O país perde apenas para a Índia. Desde 1990, o número subiu quase cinco vezes. Na avaliação do Conselho, a criação das escolas ocorre de maneira indiscriminada e sem critérios técnicos mínimos, o que afeta a qualidade do preparo dos futuros profissionais. A pesquisa também revela que existe concentração em determinados locais. O problema aprofunda as desigualdades na distribuição, na fixação e no acesso ao atendimento. Diante da situação, o Conselho Federal de Medicina alerta para a ausência de políticas públicas que estimulem a ida de profissionais para áreas mais distantes e menos desenvolvidas e para o Sistema Único de Saúde. O presidente Lula volta a debater hoje a possibilidade de mudança no comando da Petrobras depois de convocar uma reunião e desmarcar o encontro ontem à noite. Ele havia convocado, de última hora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para debater a situação da estatal. O presidente da companhia, Jean-Paul Prats, passa por um processo de fritura. Interlocutores do Planalto dão como certa a saída dele. O jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, afirmou que foi assaltado depois de o time conquistar o título carioca. O caso aconteceu na Zona Norte do Rio de Janeiro na noite de ontem. Por meio de redes sociais, o atleta disse que os familiares dele ficaram sob a mira de fuzis. O jogador afirmou que os criminosos levaram o carro, celulares, roupas e até a medalha de campeão. Numa postagem feita de madrugada, ele disse que tudo foi recuperado. Ninguém foi preso. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa 11h33, falei lá no início do programa. Hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Uma data para chamar a atenção de toda a sociedade, para o crescimento da doença, formas de prevenção, de tratamento também. Herbert Araújo conversou com um especialista, vai contar para a gente sobre a importância desse diagnóstico precoce e tratamento adequado. Não é isso, Herbert? Isso, Caio. O doutor Tiago Almeida, que é oncologista, ele falou primeiro sobre aqueles tipos de câncer que são os mais comuns e mais perigosos, a maior incidência na população brasileira. O câncer de pele é o câncer mais comum aqui no país pela exposição solar de agricultores, de motoqueiros, de trabalhadores expostos à radiação solar ultravioleta. Em segundo lugar para as mulheres, o câncer de mama é o mais incidente e também tem uma letalidade grande, porque muitas mulheres hoje vêm, de fato, apresentando câncer de mama. E nos homens, após o câncer de pele, é o câncer de próstata aquele que chama mais atenção devido à sua incidência. Agora, obviamente, a gente sabe que ter uma estrutura de tratamento para o câncer é extremamente importante, mas mais importante do que tratamento é a prevenção. Então, lógico que a gente está falando de tipos de câncer que são preveníveis, que eles são acarretados por determinados comportamentos que nós temos. Quando a gente fala em prevenção, há fatores que são modificáveis pelos hábitos e outros que não. Então, fatores não modificáveis, que são aqueles já intrínsecos ao nosso organismo, ao nosso DNA, eles farão, de fato, desenvolver o câncer independente dos hábitos de prevenção. Quanto mais precoce o diagnóstico, através do rastreamento, pelos exames, pelo acompanhamento clínico, médico, doncologista, periodicamente, mais fácil, maior será a chance de achar o câncer. Quanto pequeno for o câncer, a gente consegue aí extirpar, tirar o câncer pequeno do organismo para que a gente consiga tratar e curar sem tanto sacrifício aí dos tratamentos, como a gente falou, que foi cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Pois é, fica aí o recado para todo mundo a respeito dessa questão. Tem fatores que são fatores preveníveis, coisas que a gente pode evitar e que a gente deve, sim, fazer, porque depois do diagnóstico, aí a situação, claro, é muito mais complicada. Herbert, muito obrigado pelas informações. Agora são 11 horas e 35 minutos. Empreendedorismo com Jorge Lucas Vanderlei. Bom dia, Jorge. Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. Como é que foi o fim de semana? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Um solzinho bom. Tava sol, sol bom. Deu para descansar bastante. Jorge, se tem uma coisa que ninguém gosta, é aquele momento da demissão. É chato para quem está demitindo, é chato para quem é demitido. Geralmente é uma situação difícil de se passar. Então hoje a gente vai falar sobre os cuidados na demissão dos colaboradores. E aí eu já começo te perguntando como chegar a essa conclusão que está na hora de demitir um colaborador da empresa. Porque não é só porque você se chateou de alguma forma ou porque ele não fez algo que você queria. Talvez seja um conjunto de fatores que influencie isso. Exatamente, Caio. É sempre um processo muito delicado desligar alguém da empresa. Acho que ninguém fica confortável nessa situação. Mesmo quem está fazendo ou quem está recebendo é sempre um clima estranho e difícil de lidar. E quando a gente fala desse assunto, a gente tem aqueles motivos clássicos que são de justa causa da CLT que a gente não vai entrar nem nesse mérito. Mas é muito mais um aspecto de desempenho mesmo dos colaboradores. Eu acho que existem muitas empresas que acabam não ficando muito claro esse processo para o colaborador. Então acho que muitas empresas acabam desligando o colaborador por vários motivos. Então às vezes é a baixa performance, não está entregando aquilo que a empresa desejava ou esperava. Ou às vezes até acontece de uma falta de adequação cultural. Então a pessoa tem alguns comportamentos que não estão alinhados com a empresa, postura, forma de agir, de lidar com o trabalho, por aí vai. Então acaba afetando esse processo, essa tomada de decisão ali para o desligamento. E questões financeiras. Às vezes a empresa passa por alguma situação, algum contexto do mercado econômico, tomou alguma decisão no passado que culminou nessa necessidade de precisar reduzir os gastos no momento atual. Então são vários motivos que acabam levando uma empresa a tomar essa decisão. E aí é muito importante a gente ficar atento sobre a questão do desempenho do colaborador. Eu acho que quando a gente fala sobre baixa performance, a gente tem que deixar isso claro para o colaborador antes desse processo de demissão. Eu acho que a gente está com esse feedback contínuo. O que está acontecendo? o que a empresa espera do colaborador? Acontece muito das empresas muitas vezes contratarem uma pessoa para uma função específica, mas não deixar claro o que espera dessa pessoa. Então é muito difícil que o colaborador consiga desempenhar em um bom trabalho se ele não sabe exatamente o que a empresa espera dele ali dentro. Então é muito importante ficar atento nesses aspectos para você de fato tomar uma decisão consciente e que faça sentido para esse momento. Então vamos para as boas práticas. Quais são elas para tornar esse processo menos traumático para todo mundo? Não vai chegar e demitir a pessoa na frente de todo mundo, por exemplo. Tem que ter todo um cuidado, toda uma técnica para isso acontecer. Exatamente. E muito menos por mensagem de texto, e-mail, coisa do tipo. E acontece, né Jorge? Que coisa. Infelizmente. É igual acabar um relacionamento. Não faz isso, gente. Por e-mail, por mensagem, chama a pessoa para uma conversa, explica e esse olho no olho faz a diferença. Total. Eu acho que é muito importante e é o mínimo que a gente precisa fazer nessa relação humana, né? É muito importante a gente não pegar o colaborador de surpresa, né? Como eu disse, o feedback anterior é muito importante. Então trabalhar algumas semanas, alguns meses ali, se você está percebendo que o colaborador não está entregando o que você esperava, senta com ele, explica, conversa, dá espaço para ele tentar fazer alguma coisa que possa melhorar a performance dele ali dentro. E às vezes as empresas não dão esse espaço para o colaborador, né? Simplesmente está insatisfeita, deixa por isso só ir lá na frente e acaba demitindo a pessoa e ela fica perdida sem entender o que aconteceu nesse processo todo. E a gente precisa também entender que quando a gente fala sobre esse alinhamento de expectativas, o processo tem que estar muito claro para o colaborador e você, enquanto empresa, também tem a responsabilidade de treinar esse colaborador. Se você percebe que tem algum aspecto que ele está deixando a desejar, é papel também do líder, da empresa, engajar nesse processo, né? Porque muitas vezes sai muito mais barato você investir nesse treinamento, nessa capacitação em melhorar essa questão para o colaborador do que você demitir e ir atrás de uma outra pessoa. É muito mais caro esse processo, muito mais demorado e cria um clima muito tenso na empresa, né? Porque você começa a perceber que as pessoas são demitidas sem muito cuidado nesse processo todo. Então, vale a pena ficar atento nisso. E quando você vai fazer esse processo de desligamento do colaborador, é muito importante a gente ter não só esse cuidado individual com a pessoa, mas também de deixar claro os próximos passos. quanto tempo a pessoa vai continuar na empresa? Vai ter um aviso prévio de 30 dias? Ela vai precisar trabalhar ou não? Vai precisar entregar algum documento específico? Assinar alguma coisa? Então, é muito importante ficar atento nesse processo. E hoje em dia que a gente tem uma nova modalidade, né? Que é o colaborador PJ, também tem outras camadas, né? Então, qual foi o acordo que você fechou com esse colaborador? É muito importante respeitar esse acordo que foi feito lá no início. Geralmente é contrato, né? Exatamente. Então, cada colaborador vai ter um acordo diferenciado. Às vezes você tem um tempo mínimo de informar essa rescisão contratual. Às vezes você tem uma multa envolvida nesse processo. Então, é muito importante ficar atento e respeitar essa relação que foi firmada lá atrás, né? Você falou aí o que fazer, vamos para o que não fazer? O que não fazer. E é muito importante isso porque muitas pessoas acabam não fazendo muita coisa que... Na verdade, fazendo o que não deveria estar fazendo, né? Você já disse uma delas que é mandar mensagem, demitir pessoa por mensagem de WhatsApp ou por e-mail. Isso aí, pelo amor de Deus, não faz. É péssimo isso. Isso desgasta a relação com a pessoa e fecha as portas até de uma possível futura relação que você possa ter novamente com essa pessoa, né? Eu acho que um ponto importante que a gente precisa fazer e ficar atento enquanto empresa é planejar essa demissão. Então, muitas empresas não planejam esse processo. Simplesmente, deu na telha, vai lá e faz e organiza os próximos passos, as etapas, como é que vai ser feito esse processo de comunicação com o colaborador. Eu acho que um ponto importante também que, infelizmente, algumas empresas acabam fazendo é comparar demais os colaboradores internamente. Então, você não fez isso, mas o outro faz. Ah, você deixou a desejar nisso, mas o outro entrega. Então, é muito importante focar no desempenho e nas questões daquele colaborador, daquela pessoa, né? E tratar essa relação realmente com muito cuidado. Eu vejo muita empresa tratando com indiferença essa relação e esse momento da demissão, como se fosse uma coisa normal, né? Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado, trabalhar de forma empática. e o desligamento, como eu disse, custa muito caro para a empresa. Sim. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, essa educação e essa empatia com o colaborador, porque estamos lidando com pessoas, né? Então, não adianta a gente querer fazer simplesmente porque a empresa está com dificuldade financeira e já fazer todo o processo ali por desespero, muitas vezes, e esquecer desse lado humano da relação que se tem com a outra pessoa, né? Jorge e Lucas Wanderlei, muito obrigado pela participação, boa semana e espero que o fim de semana seja de sol para a gente comentar toda segunda aqui. Valeu, Jorge. Até semana que vem, pessoal. 11h42, a gente volta já já com motivação. Psicóloga Stephanie Alves vai conversar com a gente já já, então não sai daí. CBN, a rádio que toca a notícia. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Grã-Fé, faz que nem Grã-Fim. Grã-Fim é o cara, a gente vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Grã-Fim não esquenta. A Grã-Fé completa, quem compra confirma. Porque a gente precisa encontrar por lá. De tudo é sofrido e bem atendido, o Grã-Fim falou. Vou na Grã-Fé comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Grã-Fé, faz que nem Grã-Fim. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. Scrooge! Essa batata tá demais! Tá, 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 tá demais! Dá muito mais crocante! Scrooge tá demais! Dá muito mais gostosa! Scrooge tá demais! Essa batata dá! Essa batata dá! Essa batata tá demais! Tá, tá, tá demais! Scrooge! A batata dá sombras! Chega mais! Prova aí! Scrooge! Essa batata tá demais! CBN João Pessoa! 11h44! CBN Motivação! Nossa coluna hoje tá voltada pra você. Isso mesmo, você que tá nos ouvindo, porque eu tenho certeza que você vai se identificar quem é que nesse momento não tá querendo ser mais focado no meio a tanto problema, tanta distração, tanto estímulo, é celular, é trabalho, é filho. E às vezes a gente não consegue focar em algo que a gente queira focar ou em algo da vida que a gente tá precisando focar. Stephanie Alves, psicóloga, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Como ser uma pessoa mais focada em meio a tantos problemas, distrações, estímulos, né? Stephanie, bom dia pra você. Bom dia, Caio, bom dia, ouvintes. Exatamente, Caio. E é uma coisa bem desafiadora nos tempos de hoje, né? Tantos estímulos, tantas informações, tantos métodos, tantas formas de fazerem as coisas e acaba sabendo como é que eu faço, por onde que eu começo, como é que eu mantenho a minha atenção, então é bem desafiador mesmo. Os estímulos são muitos pra tirar essa atenção. Começa por aí, né? Primeiro você, as pessoas trabalham muito, as pessoas têm os deveres de casa, as pessoas querem estudar pra um concurso, mas aí tem o celular que você não, tira o olho do celular. É quase uma parte do nosso corpo já, né? Não, o celular é o problema do século, é a solução pra muita coisa e também o problema. Você tá estudando pra um TCC, você olha ali o celular. Você tá fazendo TCC, ou você tá estudando pra um concurso, você olha o celular. Você tá fazendo o seu trabalho, olha o celular. São muitos estímulos. De fato. Mas existe um método, talvez, que possa ajudar a gente a focar? Existem algumas estratégias, Caio. E primeiro eu queria até falar o quanto que muitas vezes a gente tem uma noção mais equivocada do que seria esse foco, né? Muitas pessoas pensam que o foco seria quase um flow, né? Então eu começo e não me distraio, eu mantenho isso como se fosse uma linha constante. Isso é uma ideia mais equivocada, porque em determinados... A gente tem um limite de capacidade atencional. Então vai chegar um momento que a minha atenção, ela vai diminuir. E aí é até interessante uma técnica chamada Pomodoro, que eu não vou explicar exatamente o que é, com os passos e tudo, porque é fácil da gente encontrar no YouTube. Mas é uma técnica bem interessante, porque faz pausas estratégicas pra poder reconstituir a sua atenção. Então são algumas pausas pequenas, e aqui já vou fazer um adendo, né? Muitas vezes as pessoas fazem pausas, só que não fazem uma pausa de forma estratégica, né? Aquela pausa que olha o celular, que joga um jogo. Então isso não reconstitui a atenção. Você tá sendo super estimulado, então acaba não te ajudando. Então uma pausa aqui, nessa estratégia Pomodoro, as pausas seriam aquelas pausas estratégicas mesmo. Então às vezes é só levantar, tomar uma água, tomar um café, e depois voltar sem ter gasto a sua atenção, sem ter feito um esforço cognitivo maior. Então já faça esse adendo. E aí a gente tem essa limitação, né? A gente tem um limite da nossa capacidade atencional. Então é importante a gente entender isso. Então não é que eu vou começar focado e vou manter pra todo sempre. Não, vai ter um momento ali que minha atenção vai cair e é necessário que eu faça essa pausa. Vamos puxar então pra realidade da pessoa. Eu tô estudando pra UENEM, tô estudando pra UENEM concursos. Quero estudar oito horas seguidas. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Se não fizer uma pausa pra reconstituir essa atenção, não tem como. Vai ter um momento que a nossa atenção vai cair. É geralmente ali 45 minutos, 50 minutos, até uma hora. Passou disso, vai ser bem puxado eu manter a atenção do início como eu tava. Então pequenas pausas ali. Cada hora você consegue fazer uma pausa, olhar o céu, respirar, deixa o celular de lado, não vai mexer no celular. Isso, algo que não gaste muito seu cognitivo. Exatamente, pra descansar a mente mesmo e você volta com a sua atenção muito maior. Um outro elemento fundamental pra gente, né, que é eliminar essas distrações, né, tirar do nosso ambiente. Então você falou do celular. Celular é uma coisa que acontece constantemente, né, já é quase aí parte do nosso corpo. Então se eu quero me focar em algo ali, no objetivo ou numa tarefa que eu estiver fazendo, eu vou precisar me distanciar desse celular. Vou tirar as notificações, vou deixar o celular virado de cabeça, virado pra baixo. Ou eu vou botar dentro de uma gaveta, dentro de uma mochila. Alguma coisa que faça eu ter um esforço maior pra poder pegar. Se fica aqui na minha mão, facilmente eu vou virar, vou me distrair. E isso pra outras coisas também que possam ser distratores pra você. Então é interessante você perceber o que que tá te distraindo, te afastando do seu objetivo pra que você consiga se distanciar dele naquele momento. Um outro elemento fundamental também é a gente adiar recompensas, gratificações. Então muitas vezes eu tô aqui focada, mas aí eu lembro de alguma coisa que eu gostaria de fazer naquele momento. E aí eu saio desse meu objetivo e vou fazer essa determinada coisa que é mais prazerosa, que é mais gratificante pra mim. E aí eu já me perdi no meu foco também. Então adiar essas recompensas é bem importante pra que você continue se mantendo no foco. E aí vem também toda uma questão de uma motivação intrínseca também. Eu saber por que que aquilo é importante pra mim, qual que é de fato o meu objetivo pra que seja mais fácil eu voltar. Lembra que eu comentei que a gente tem um limite na nossa capacidade atencional? Então não é que a gente vai manter a nossa atenção o tempo todo, mas é muito importante eu perceber o momento que eu me distrair pra que eu consiga retomar. Então não é que a gente não vai se distrair, a gente vai. Mas aí eu perceber isso muito mais rápido e conseguir retomar mais rápido também. Eu acho que isso tá sendo um bálsamo pra vida de muitas pessoas que acham que eu não consigo me focar, eu tento estudar, não consigo. É normal você perder o foco em alguns momentos, é normal se cansar. E eu acho que também é uma construção esse foco. Você, Stephanie, trouxe aqui várias dicas de você tirar aquela distração de perto, de você fazer pausas. Então você vai construindo e quando você vê você já tá bem melhor do que antes. Já vai ficando mais espontâneo, mais automático. Puts, eu percebi que eu me distraí aqui, então deixa eu retomar. Isso vai ficando mais fácil, mais prático. Exato, exatamente. E aí tem uma outra coisa, né? Eu falei aqui das distrações, que é uma coisa mais comum da gente perceber. Mas tem um outro elemento que talvez não seja tão óbvio assim, que é a busca por melhoria contínua. Isso pode estar atrapalhando você manter o seu foco. Como assim, né? Como assim? A busca por melhoria tá me atrapalhando. Posso ser que você seja uma pessoa em que você percebe uma nova oportunidade. Aí você vai fazer aquilo e abandona algo que você tava fazendo. Então você tá lendo o livro e daqui a pouco já encontra um outro livro melhor. Poxa vida, eu tenho que ler esse livro e abandona aquilo que você tava fazendo. Você tá seguindo um método, vê um outro método melhor e você vai e elimina aquilo. Então você se torna uma pessoa que não conclui as coisas que você começa. Então você vai migrando de método, de coisas que você vai percebendo que são melhores. E aquilo que você tá... Não é questão, Caio, da gente se prender a um método ruim. Não, é algo que você avaliou, que você tava fazendo, entrou no seu planejamento. Então é algo bom. Só que aí você quer ser melhor. Quer ter essa busca de melhoria contínua, constantemente, a ponto de não finalizar. E aí você se torna uma pessoa que tá sempre recomeçando. E quem fica recomeçando direto não sai do canto. Então isso pode estar te atrapalhando também. É importante dividir aí, como você falou. Ir atrás de uma melhoria é ótimo. Mas se você tá percebendo que isso se tornou uma constante, mas se você não termina nada, aí é algo pra você se preocupar. Pode ser um problema. Stephanie Alves, muito obrigado pelas dicas. Tenho certeza que o pessoal vai seguir essa semana tentando estar muito mais focados. Acho que tá todo mundo tentando fazer isso nessa vida que levamos, com tanta informação, com tanto estímulo. É um trabalho de formiguinha. Exato, lembrando que é um treinamento, né? Quanto mais eu faço, quanto mais eu pratico, mais espontâneo vai ser. E Caio, eu queria só fazer um adendo, tá? Tudo isso que a gente conversou aqui, de atenção, são pra pessoas que têm um funcionamento atencional normal. Ou seja, que não tem um transtorno, um déficit de atenção, por exemplo, uma depressão, que são transtornos ali que acabam limitando essa questão atencional também. Aí vai ser diferente. Se você aplicou essas técnicas, por exemplo, e não conseguiu, é um sinalzinho de alerta pra gente buscar investigar, buscar uma ajuda mais especializada. Perfeito. Esse caminho feito aí pra você também se autoavaliar, dar uma olhadinha pra você e ver o que é que tá precisando aí de uma ajuda. Stephanie, muito obrigado. Boa semana pra você. Eu que agradeço. Boa semana, pessoal. 11h53, última pausa do CBN João Pessoa e a gente volta com política. CBN, a rádio que toca notícia. Para brisa, para choques, lanternas e faróis. Para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento. Atendimento é bom demais. Na Auto Peças Barbosa. Toda semana tem promoção. E lataria é com quem tem tradição. Auto Peças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Penso em tradição e alta tecnologia. Penso em confiante, está em sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino, temos urgência de domingo a domingo até às 21h. Nas unidades. Peça. Altiplano e Ecomedical. Responsável Técnico, Dr. Leonardo Fontes. CRM 4811. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar. Essa é sua farmácia. CEPFARMA. Juntinho com você, em qualquer lugar. CPN João Pessoa. 11h55 de volta para falar sobre política. Filipe Nunes. Oi, Caio. A gente trouxe um pouco mais cedo a informação que o governador João Azevedo já está, reafirmou hoje sobre a pré-candidatura de Johnny Bezer lá em Campina Grande, enfatizando que o PSB está preparado para a disputa em qualquer cenário lá na Rainha da Borborema, mas que de fato o deputado Romero Rodrigues vai ser ouvido nesse contexto, já que o parlamentar definiu aí os próximos meses para dizer se vai ou não ser candidato, mas outra informação que chama a atenção é que o secretário Johnny Bezerra, que é o candidato do PSB, o pré-candidato lá em Campina Grande, admitiu hoje, nessa agenda institucional do governador João Azevedo, que pode dialogar com Romero Rodrigues para ser o candidato a vice pelo PSB lá em Campina Grande. Essa questão do diálogo acontece através do governador João Azevedo, é quem tem feito toda a tratativa que envolva qualquer aliança, a gente tem dito e reiterado que a oposição, o PSB e toda a oposição tem deixado portas abertas não só para Romero, para Tovar, mas para qualquer liderança que queira contribuir nesse projeto de mudança, a gente tem que o momento é de construir um projeto de mudança e sem vaidade estaremos à disposição para colocar o nome à disposição desse projeto. Então, evidentemente que o nosso nome está posto para postular aí a chapa majoritária como cabeça de chapa, mas também dentro desse entendimento com o deputado Romero Rodrigues, sim, é possível que haja o diálogo, não só o meu nome, mas qualquer nome de outro companheiro da oposição que possa também formatar essa chapa que represente o sentimento de mudança de Campina Grande. O secretário John Bezerra, portanto, de forma bem explícita, falando que pode compor como cabeça de chapa, mas abrindo esse diálogo para eventualmente compor como vice. Felipe, só uma constelação rápida, se você for observar a primeira fala de João Azevedo dizendo que o grupo não estaria esperando por essa definição de Romero Rodrigues e você juntar com essa outra declaração de John Bezerra admitindo a possibilidade de ser vice de Romero Rodrigues e Dona Chapa, qual a conclusão que você chega? A conclusão que você chega é que o grupo está esperando essa definição de Romero Rodrigues. E o que é muito ruim para esse grupo do governador João Azevedo em Campina Grande, porque se Romero decidir, por exemplo, não disputar a eleição este ano, o grupo vai ter, tem alguns nomes já na praça, exemplo do próprio secretário John Bezerra, mas não construiu talvez a musculatura suficiente para chegar competitivo. E aí eu digo John, mas tem outros também, a exemplo da candidata do PSD de Daniela, a secretária Rosária Lucas, do PDT de André Ribeiro, talvez o grupo não tenha conseguido chegar, eu construí uma musculatura suficiente para chegar competitivo nas eleições deste ano. Por quê? Porque a política, o cenário todo permaneceu aguardando essa definição do ex-prefeito Romero Rodrigues, que, diga-se de passagem, até falei no início, fez uma movimentação de quem é candidato à prefeitura de Campina Grande. Nessas últimas semanas, Romero agiu nos bastidores, filiando novos nomes, fortalecendo o próprio partido, fortalecendo o partido dos aliados, tirando nomes que estavam na base de Bruno para partidos, inclusive da base de João Azevedo, e aí vou citar só um exemplo que foi o secretário executivo da administração Rubens Nascimento, que era secretário de Bruno e se filiou a um partido do Agir, que faz parte da base de João Azevedo em Campina, ou seja, movimentos de quem vai disputar a prefeitura. Agora, se decidir, na décima hora, a voltar atrás e não disputar, o resto da oposição vai estar numa situação delicada, porque esperou pela definição de Romero. Disse tudo, João. Mais um assunto, Felipe. Tem sim. Eu vi aqui, está no blog Conversa Política do Jornal Paraíba, a informação de que os vereadores de Cabedelo, aqui na região metropolitana, simplesmente reajustaram o próprio salário em 62,5%. Esse reajuste vale a partir do próximo ano, porque precisa acontecer para a legislatura seguinte, mas é um aumento estratosférico. A gente pensar que nós, pobres mortais, assalariados, tivemos, no caso dos trabalhadores que recebem apenas um salário mínimo, um aumento de pouco mais de R$ 90,00 no valor do salário mínimo e você vê um vereador aumentando de R$ 8,00 para R$ 13,00 o próprio salário, é um aumento aí, que vai pesar no orçamento de Cabedelo, certamente no bolso do contribuinte de Cabedelo. É isso, a gente vai falar mais sobre esse assunto na nossa programação. Três da tarde tem CBN Cotidiano, com Carla Visani, Angélica Nunes vai comentar isso também. Felipe, João, um abraço para vocês, nos encontramos amanhã, são meio dia em ponto, chegamos ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação, Caio Ismael. Um abraço para você, até mais. CBN João Pessoa Repórter CBN O PDN João Pessoa